Olá pessoas, eu sou a Kênia, estou aqui com o Bertaldo. Sou eu. Muito bem, vamos começar mais um podcast. E com alegria hoje vamos conversar com o professor Sérgio Rezende. Gente, o professor Sérgio Rezende, ele é doutor, presta atenção, não é porra coisa, é doutor em filosofia pela UFRJ, professor há mais de 15 anos. Eu vi, ó, presidente do Instituto Cultural Santo Antônio, está ministrando atualmente o curso Apologética Cristã. Nos últimos anos, ministrou uma série de cursos nas áreas de filosofia e teologia. Eu já vi os títulos aqui, tipo, a alma após a morte e tantas outras coisas. Isso é metafísica, né? É, tudo bem? Metafísica, teologia, tudo bem, graças a Deus. Que bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu já vou começar, já que falou alma após a morte, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade nisso. Quando eu tô rezando com as pessoas, eu falo sobre isso e eu percebo, assim, mas como é que divide, como é que é isso? Eu falo, nós somos corpo, alma e espírito. E as pessoas sempre perguntam assim, tá, mas quando morre o que vai pro céu? É a alma? É o espírito? O que liga com Deus? Como é que o corpo a gente trabalha, né? A gente exercita, bota ele pra funcionar bem, comendo bem, fazendo exercício. Mas e a alma? E o espírito? As pessoas fazem uma certa confusão. Então, você podia explicar pra gente um pouco isso. De fato, existe uma confusão nisso, porque a divisão fundamental, sendo bem objetiva, a divisão fundamental é corpo e alma. A gente chama de espírito, que o São Paulo se referia como sendo espírito, não é uma outra coisa à parte da alma e do corpo. Então, não existe exatamente uma divisão triádica, vamos dizer assim, na qual cada parte tem uma substancialidade. Corpo, alma e espírito. Não. O nome espírito, ele é usado pra se referir a uma dimensão da alma humana. Mas a Bíblia não fala que o homem é espírito, o homem é corpo? Sim. E quando ela fala em espírito, ela está se referindo a uma dimensão da alma humana. Então, explico. A palavra alma indica, pela etimologia ânima, é aquilo que anima o corpo. Mas como é que funciona esse processo pelo qual a alma anima o corpo? Todos os nossos processos nutritivos, os processos orgânicos, perceptivos, imaginários, todas essas operações são realizadas pela alma. Mas elas estão na dependência de órgãos corpóreos específicos. Sim. Quer dizer, a nutrição é uma operação que a alma realiza, portanto, uma pedra não se nutre, porque existe na ausência de alma. Mas a nutrição depende também de órgãos corpóreos. Então, alma é esse princípio imaterial que age, funciona, anexado a um corpo, ou a um órgão corpóreo. Mesmo a imaginação, que já é uma coisa de natureza muito sutil, ela está atrelada ao cérebro. Quer dizer, que a memória é afetada quando o cérebro é afetado, porque existe uma operação em conjunto entre essa faculdade da alma, que é a memória ou a imaginação, e o cérebro, que é um órgão corpóreo. Então, nós reservamos o nome alma para indicar a alma na medida em que ela anima órgãos corpóreos. E a gente usa a expressão espírito, que é o que iria voltar a Deus. Porque existe na nossa alma uma faculdade que não anima órgão corpóreo nenhum, que não depende de órgão corpóreo, que é o que os antigos chamavam de intelecto. O que a gente chama de espírito nada mais é do que o intelecto, tal como Aristóteles se referia, ou São Tomás de Aquino se referia. O intelecto é a capacidade da alma de aprender verdades e objetos imateriais. E por isso que se fala da alma intelectual? Isso, exatamente, a alma intelectual ou a alma intelectiva. Você tem a alma vegetativa, que é mais digna de ser chamada de alma, porque realmente ela anima uma dimensão corpórea. Você tem a alma sensitiva, que também tem a dignidade desse nome, porque anima órgãos sensíveis, o cérebro, o sistema nervoso, do ponto de vista da percepção. Mas você tem a alma intelectiva, onde o nome alma, dependendo da maneira como você olha, porque é toda uma questão de nomenclatura, desde que a gente perceba a distinção entre os objetos. Sim. A alma intelectiva, no caso da alma intelectiva, a palavra alma, ela já não é tão apropriada, porque o intelecto não anima nenhuma região do nosso corpo. Aí que entra o espírito. É aí que ele leva o nome de espírito, que na origem significa vento, para indicar uma coisa mais etérea. Então é um pedaço da alma que volta para Deus. Uma potência da alma humana. Uma potência da alma. Cuja natureza é apreender objetos incorpóreos e que, por isso, ela mesma tem que ser incorpórea. Mas é por isso que ela é eterna? Por isso que ela é... Não é bem que ela é eterna, mas ela não... Ela não degenera com a degeneração do corpo. Então, o corpo removido da alma, todas as potências da alma que animam órgãos corpóreos também são removidas. Sim. Só sobra... Só sobra o espírito. A alma intelectiva. Porque ela não depende diretamente do órgão corpóreo. A alma intelectiva é o espírito? É o espírito. Entendi. Então, olha só. É como se a alma fosse... É como... Não sei se eu vou falar uma besteira para poder ajudar. O professor está aqui. É, o professor está aí, então ele vai poder me corrigir. É exatamente isso. É como se a gente pegasse o corpo e dissesse que o corpo tem muitos membros, né? E eu estou tentando entender que a alma também ela tivesse muitos membros e que alguns membros desse, depois eles não são mais tão necessários. Mas um membro principal que existe e sempre vai existir depois diante de Deus é o que nós estamos chamando de espírito que vai para o céu. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Desculpa, esses membros da alma é chamado em filosofia de potências da alma. As capacidades que a nossa alma tem. O que eu estou dizendo é que 90% das potências da alma estão anexadas naturalmente ao corpo. A funções do corpo. A funções do corpo. Ou a funcionar o corpo. A fazer, animar o corpo, fazer a funcionar o corpo. Exatamente. Fazer o corpo funcionar. Existe uma função, uma potência da alma que não tem essa função. Mas posso pensar uma outra coisa? Pode. Não sei se vou falar de novo outra besteira, né? Mas assim, digamos que essa potência da alma seja a alma por inteiro, não é? Seja indivisível. Ou seja, a potência realmente é o sopro da vida e é o que anima o corpo como um todo. Está aqui falando um leigo completo no assunto. E aí, digamos assim, essa mesma alma com essa mesma potência, potência única, né? Que é a de dar a vida àquele corpo. Ela também vai dar vida aos pensamentos, à vontade de comer, à subsistência, à manutenção da própria vida enquanto o corpo lhe pode garantir isso porque ela não envelhece. Será que isso não é uma coisa só? E o pessoal só deu nomenclaturas diferentes para dizer que um peda... Eu não posso imaginar que um pedaço dessa alma, ou um pedaço da potência dessa alma se desentregue junto com o corpo e o restante vá assim para Deus. Como é que isso explica isso? Você está certo. A alma, ela é uma só. Não existem três almas dentro do nosso corpo. Uma vegetativa, uma sensitiva e uma intelectiva. Embora nós usemos essa nomenclatura, é para demarcar funções e operações diferentes de uma mesma alma. Sim. Então, a alma humana que informa o corpo em todas as suas operações é a alma que em última instância é intelectiva, chamada de alma espiritual, vamos dizer assim, tomando espiritual e intelectivo aqui como sinônimos. Daqui a pouco a gente vai complicar um pouquinho isso, porque existe uma diferença entre... Existem duas concepções de espírito que aparecem na nossa tradição. No entanto, essa mesma alma substancialmente única que anima o nosso corpo e distribui essas funções diferentes, na sua maioria orgânicas, e pelo menos uma delas não é de natureza orgânica, que é aquela pela qual a gente entende a verdade e fala com Deus, essa mesma alma, ela se desdobra em potências diferentes, que você usou bem a analogia com os membros. O que que acontece? As potências cujo funcionamento depende de órgãos corpóreos, na ausência do órgão corpóreo, ela não pode operar, mas não quer dizer que ela se degenera como o corpo se degenera. É isso aí. Ela não tem função mais, né? Porque não tem a matéria para ela agir. Mas não se perde. Não. Na expressão de São Tomás de Aquino, ela se recolhe a um estado de potência, mas ela não pode mais vir ao ato. Por exemplo, a visão é uma potência da nossa alma que depende de um órgão que é o olho. Sem o olho, essa potência continua existindo em você, mas ela não pode se atualizar. E no momento da morte, o corpo por inteiro é separado da alma. Então, todas as potências da alma que dependem de órgãos corpóreos são recolhidas. A única que continua em ato é aquela que nunca dependeu de órgão corpóreo nenhum, que é o que nós chamamos de intelecto ou espírito, que é aquela que vai se apresentar diante de Deus, pelo menos no juízo particular, antes da ressurreição dos corpos. Então, quer dizer, é uma questão da gente perceber que na alma humana existe uma peculiaridade. Existe uma função ali que não depende de órgão corpóreo. E é por isso que se um caminhão passar em cima de mim agora, algo em mim vai continuar. O meu corpo vai ser esmagado, as operações da alma ligada ao corpo vão ser recolhidas, mas o sujeito fundamental que eu sou permanece. 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 Como ele vai continuar operando, entendendo as coisas, etc. Isso aí é uma coisa delicada, mas é possível também especular sobre isso. Agora, muito interessante o sujeito que faz uma separação disso tudo, né? O cara chegar a uma conclusão dessa. Porque a gente hoje chega a uma conclusão, mas lá atrás alguém ficou pensando assim, peraí, como é que esse troço é? Deve ter sido alguém que foi no cemitério e viu a pessoa morta e fala ali. Você olha uma pessoa morta e fala assim, não tá aqui. Não tá ali. Você tem essa sensação. Eu vi, eu tava vendo esses dias o documentário da Daniela Pérez e o Raul Gazola, né? Que era casado com ela. No documentário ele diz exatamente isso. Quando ele chegou, ele falou assim, ah, Dani não tá aqui. Aí ele falou, eu entendi naquele momento que a gente tinha uma alma. Porque eu vi, e realmente, você vai no cemitério, você vê uma pessoa morta, uma pessoa que você é muito ligada àquela pessoa, você fala, não tá aqui. É um corpo, parece uma caixa, algo vazio ali. Eu falo isso pros meus alunos. É impressionante. É uma experiência, geralmente quando a gente tá tendo essa experiência, a gente tá muito afetivamente envolvido. Sim, eu falei, alguém que você seja muito ligado, quando você olha, você fala, não tá aqui. Mas vale a pena você meditar um pouco nisso no momento. Não vai fazer mal. Porque é uma ocasião muito boa pra você perceber que aquilo que você designa pelo nome, quer dizer que, se eu te vejo na rua, eu falo, Quênia, esse nome Quênia não tá designando o seu braço, o seu cabelo, a sua pele, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua memória. Tá designando você. E é esse você que não tá ali. No momento que a gente contempla um corpo morto. Eu tive essa experiência vendo minha mãe. Desculpa, é esse você que vai prestar contas lá em cima. Não, mas é exatamente isso. Agora, como é que a gente trabalha, como no início eu falei, o corpo a gente se alimenta bem, faz exercício. Na minha cabeça, era assim que funcionava. Mas aí o professor vai dizer que você tá falando besteira. A alma, eu falei, ah, bom, nossa alma a gente pega, a gente estuda, a gente estuda filosofia, a gente estuda, a gente lê, a gente procura alimentar a alma. E o espírito eu alimento rezando. É assim ou eu tô falando muita bobagem? Não, é assim, é isso mesmo. Aí eu vou aproveitar pra fazer uma pequena distinção. O que a gente chama de espírito, aparecem duas palavrinhas na língua original. Parece o nous e o pneuma. São Paulo usa muito pneuma. O nous, que era muito usado pelos filósofos, ele indica o nosso espírito no sentido do intelecto. A nossa capacidade de aprender verdades eternas. Aquilo que faz você entender o que uma coisa é, no sentido mais universal, mais abstrato, mais essencial, é o seu intelecto. Esse intelecto, no momento do batismo, vocês sabem, ele é aperfeiçoado por uma graça específica que vai infundir nele algumas virtudes. As virtudes teologais são infundidas no nosso espírito, no nous, nesse intelecto que nós temos. Em potências próprias ali dele. A fé na inteligência, a vontade, a esperança na vontade. Que é o apetite que deriva dessa inteligência. Uma inclinação, um querer, que vem dessa capacidade de compreender a verdade. Então, quer dizer que o nosso espírito, no sentido mais natural da palavra, ele é aperfeiçoado por três virtudes teologais, cujas funções são... Fé, esperança e caridade. É, esperança e caridade. A fé vai nos permitir a conhecer, ter o conhecimento direto de Deus. Direto através da fé, tá? Sim. O conhecimento direto de Deus. E não somente através das criaturas. Que é o meio pelo qual o homem natural pode conhecer Deus. A esperança vai te permitir querer, desejar as coisas divinas. Que você vai crer por meio da fé. E a caridade vai te permitir amar. Se unir progressivamente com aquilo. Então, essas três virtudes teologais, elas aperfeiçoam o nosso espírito de tal modo que permite a ele, de algum modo, entrar em contato com Deus diretamente. E não mais pelo meio indireto da percepção das criaturas. Uma coisa é eu entrar em contato com Deus contemplando a beleza da natureza. A harmonia do mundo. Que é um modo legítimo. Deus fez as coisas pra isso. Uma outra coisa é através da oração, de um ato de fé, de um ato de esperança, de um ato de caridade, eu começar a entrar em contato com a presença de Deus através da graça aqui dentro. Esse intelecto aperfeiçoado pelas virtudes teologais é chamado de espírito no sentido de pneuma. Então, existem duas maneiras de você se referir, ou dois usos da palavra espírito. Um pra designar apenas a inteligência, e um pra designar essa inteligência aperfeiçoada pelas virtudes teologais. Esse primeiro espírito, você o alimenta estudando, lendo, conhecendo as coisas, especulando, filosoficamente, por exemplo. O segundo espírito, o pneuma, você alimenta de fato, pela oração. Mas precisaria do sacramento pra poder existir o pneuma ou não? Sim, sim. Veja bem, assim como o espírito não é algo separado da alma, o pneuma não é algo separado do nus. Ele é apenas um nus aperfeiçoado, regenerado pelo batismo. Quer dizer, é o batismo que faz isso. Então, quem não tem o batismo... Quem não tem o batismo... Não vai ter, não vai estar tão aperfeiçoado. Fora do estado de graça, o seu espírito, ele está reduzido a um estado natural. É o intelecto natural que qualquer ser humano tem. E que já permite ao ser humano conhecer Deus, mas muito indiretamente, através das criaturas. Mas também os animais não têm alma intelectual. Não. Os animais só têm alma mesmo, não têm espírito. As pessoas ficam muito chateadas quando dizem que bicho não vai pro céu. O meu cachorro não vai poder pro céu. Ficam muito chateadas e querem brigar com você. Se você fala que o bicho não vai pro céu... Não, não vai pro céu. Pois é, mas é tão assim... Explicando por que os animais não vão pro céu, né? É, seria muito legal o meu cavalo poder ir pro céu. O cachorro poder ir pro céu. O gatinho, o gatinho... Por que que não podia ir pro céu, né? Elas não gostam porque... O que que acontece? A gente... O céu é uma coisa que nos transcende. Então, nós imaginamos o céu de uma maneira muito imperfeita. Quando você diz pra pessoa que o cachorro dela não vai pro céu, o que que ela pensa? Esse céu vai ser um pouquinho de inferno. É. Percebe? Vai faltar alguma coisa lá que eu gostaria de estar. Agora, isso combina com a definição de céu? Não. Não. Então, o que essas pessoas precisam entender... Ou que não é perfeito. O céu é perfeito. É, é perfeito. É. Então, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, ó... O seu cachorro não vai estar lá, tá? Mas isso não será um problema pra você. Você não vai sentir falta dele lá. Mas ainda assim, dói um pouquinho na pessoa. É, claro. Porque ela começa a imaginar que ela vai ser fria. Que ela vai esquecer do cachorro. Será? Não sei. Ou talvez imagine... Não. Ou talvez imagine assim... Pô, meu cachorro é um ser puro. Tão bom. Só me deu amor. E os bichinhos são tudo isso. Ok. Mas ele merece estar no céu, entendeu? Acho que também tem esse pensamento. É, sim. A pessoa não tem muita razão pra que ele não estivesse lá. É. E outra coisa. Uma outra maneira de responder isso é você dizer o seguinte. Em Deus você vai ver o seu cachorro. Tá? Sob algum aspecto... Tô pensando como é que é. Porque olha só. Todas as coisas que existem estão em Deus. Deus é a causa de tudo. Isso tranquiliza o coração de quem quer o bichinho no céu. É. Isso aí. A grande finalidade disso é fazer a pessoa não ficar muito reativa. É. É verdade. Porque isso gera na pessoa um certo desgosto. Fica. Tem gente que fica muito brava. Eu prefiro ficar aqui com o meu cachorrinho. É. Tem gente que fica muito brava. Mas eles não leram o São João da Cruz. Que diz que vamos ter a visão beatífica de Deus e não quer nem olhar pro lado. Pois é. E é claro que nessa visão beatífica, entenda, né? Entre aspas. O seu cachorro vai estar lá. Certo? Quer dizer, não vai ter nenhuma falta lá. Não vai ter nenhuma privação. A perfeição que o seu cachorro representa pra você aqui na Terra vai estar lá. mais bem expressa e mais bem fruída por você do que tal como ela aparece no seu cachorro. Ah, mas isso é muito doido de explicar, viu? De explicar, é terrível. Se você falar isso num pet shop lá, o nego vai te dar uma entrada. Não adianta. Me processa. Ó, meu cachorro vai estar lá, mas vai ser imaterial. Eu vou perceber ele ali, mas não vou jogar uma bolinha. Ih, caralho. Vai dar problema. Melhor você não puxar esse assunto em... Como é que chama esse negócio que vende comida do cachorro no... No quê? Pet shop. No pet shop, é. Pet shop, é. No pet shop, porque senão não vai mais dar certo, não. Você sempre quis ser filósofo? Não, não. Como foi essa vontade? Você é filósofo? Como assim? Vamos ser um filósofo? Vamos filosofar. Vamos filosofar. Como é isso? Quando a gente fala que existe um constrangimento nesse negócio de você é filósofo, né? Não, o cara é mega inteligente, a gente é mega burro. Vamos para onde a parte desse princípio. O cara é filósofo, gente. E a gente não se sente à vontade com esse título, porque ele não é um título atribuído por um diploma. Não? Não, ele é um título atribuído por um... Pelo diploma, eu sou bacharel, licenciado em filosofia. Filósofo, ele é um título atribuído pela obra da pessoa, pelo mérito intelectual dela. Então, é muito. É muito, assim, você falar, eu sou um filósofo. Ah, mas vou tomar aqui como professor de filosofia, né? Não, dá licença que é professor doutor. Peraí, doutor de filosofia. Isso é muita coisa, né? Mas se eu for procurar saber quando que isso começou, é muito difícil. O que eu sei é que, num determinado momento da minha vida, eu comecei a dar muita atenção para letras de música. Acho que o primeiro vestígio que vem na minha mente de envolvimento com algo de natureza mais intelectual foi com letras de música. Lendo letras de música e vendo que ali existe uma reflexão. Ó, esses caras estão falando sobre umas coisas que, assim, tocaram alguma coisa dentro de mim. O sentido da vida, a morte, o medo, ou o amor, ou qualquer coisa assim. E eu me lembro também, se eu também consigo rastrear, que num determinado momento eu fui querer saber quem eram esses caras que estavam escrevendo isso. E eu fui ler entrevista com eles. Isso a internet estava começando no Brasil. E de vez em quando você achava algumas entrevistas... Era muito difícil chegar a uma entrevista na sua mão. Quando chegava uma nova... Mas quem era um cantor que tocava você, assim, que você ficava pensando? Cantores populares, assim. Cazuza, por exemplo? Por exemplo. O Cazuza eu fui conhecer um pouquinho mais tarde. Mas eu acho que o primeiro que eu conheci foi o Renato Russo, talvez. Chegou, eu era bem novinho, né? E lendo aquilo, falando, cara, que coisa interessante. E eu me lembro exatamente, no caso do Renato Russo, eu me lembro que, pelas entrevistas, ele me levou a conhecer. Irma Ressi, eu fui ler o Budismo, pelas entrevistas, né? Ouvir falar, se eu não me engano, de Tolstói. E aí você vai pincelando. Aí você descobre que existe uma sociedade meio que oculta, né? No mundo dos homens, que se dedica a esse tipo de coisa, né? Aí não parou mais. Porque aí você começa... Você ficou curioso, né? Aí você começa a alimentar a alma, o espírito com esse negócio. Mas de fato alimenta, né? Alimenta. E ele não se sacia, porque ele não está ligado ao corpo. Então você vai alimentando e ele vai ficando com mais fome. Não se sacia. E num determinado momento, a minha decisão, se eu pensar em termos de ensino médio, era fazer informático. Eu sempre gostei muito de computador. Mas assim, por volta do terceiro ano, eu decidi fazer filosofia. E sua família? Tive um professor de filosofia. Ele vai fazer filosofia? Acharam ok, normal? A minha mãe não... Ninguém ficou te olhando assim, vai fazer filosofia. Meu pai não gostou muito, não. Meu pai não gostou. O pai mais pragmático. Meu filho, filosofia? O que você vai fazer com filosofia na vida, meu filho? Eu lembro que ele me disse assim, eu não quero saber do que você gosta. Eu quero saber que você vai ter filho, família pra criar. Tá vendo? É bem prático, né? Foi assim, mas tão logo eu mostrei que realmente eu queria aquilo, né? Mas eu gosto disso, né? Aí ele me apoiou, me levou no primeiro dia lá aqui no Rio, me trouxe aqui pra... Me apoiou, comprou livros pra mim. E depois, com os frutos do trabalho, ficou até... Hoje eu acho até que ele fala pros outros, entendeu? Com orgulho, né? Meu filho? Meu filho que é filósofo. Que é filósofo. Qualquer coisa assim. Doutor, né? É. Doutor. E você faz um trabalho muito legal. E eu vi que você faz uma coisa assim, de chamar a atenção das pessoas pra diferença do enxergar, do reparar. Você vai dando exercícios pras pessoas despertarem. Não é isso? Porque é como se a gente estivesse meio adormecido. Sim, sim. Eu sinto... É todo um meio adormecido. Caminhando... Inclusive, você tem um texto belíssimo que você fala dos polegares. Belíssimo. O texto é seu? É, sim, sim. Belíssimo o texto. Belíssimo. Eu gostei muito daquele vídeo. Você não é só professor de filósofo. Você é filósofo. Porque o texto é belíssimo. Você faz uma analogia ali dos dedos, né? No celular, passando as coisas de uma forma tão rápida. E ele, ao mesmo tempo, contando as contas do texto, rezando. Nesse trajeto, é curioso que quando a gente fala assim, parece que é uma... Uma grande coisa. Um filme, né? Mas a vida da gente é tão sem graça assim. Na verdade, não é nada tão grandioso assim. Mas quando eu penso em como que esse processo foi se desenvolvendo, e eu fui, aos poucos, concebendo essas realidades e, consequentemente, esses exercícios, eu penso no seguinte. Nisso de ir se alimentando o espírito, tendo contato com essa, que eu chamei dessa sociedade meio submersa dos intelectuais, das pessoas que são tocadas pelo mistério das coisas, eu fui me dando conta que o mundo vai transmutando. Sem que ele se torne outro. Ele continua sendo o mesmo. Ele evolui. Mas ele muda, se você... É você que você evolui, ele muda, né? Essa mudança intelectual transmuta o exterior, realmente. Transmuta mesmo. Eu costumo dar o exemplo, quando você conhece uma pessoa que é fisicamente feia, mas você convive com ela e ela tem virtudes impressionantes. Daqui a pouco, fisicamente, ela fica bela pra você. É verdade. Isso acontece com o mundo físico aqui. E a sua experiência dentro desse mundo, ela começa a mudar. Ela fica... Você deixa de se conceber como uma coisa entre coisas. O mundo fica... A experiência do mundo fica densa, fica cheia de sentido. Você tá dentro de uma atmosfera de mistério que você não sabe como você veio parar aqui. Você não sabe o que você está fazendo aqui direito. Você não sabe direito pra onde você vai. E existem sinais na própria natureza que te indicam isso. Existe a revelação que é trazida historicamente, contada, de geração em geração e que chega até você. Essa experiência que qualquer um concebe mentalmente, ela vai se tornando quase que física. Então, o mundo é uma coisa um pouco inefável. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas é uma transmutação da experiência do mundo. É como se você abrisse outros sentidos e percebesse tudo isso que você tá no mundo. Exatamente, exatamente. Como se os seus sentidos começassem a se espiritualizar um pouco. E é isso que acontece, porque... Você desperta, né? Se você desperta, você falou muito bem. A sensação é que você tá acordando. Você tá acordando. E a coloração do mundo muda. O mundo fica mais vivo. E isso realmente acontece, porque o olho humano tem uma diferença em relação ao olho do animal. O olho do animal, ele não é aperfeiçoado por mais nada além do olho. Porque ele não é dotado de espírito. O olho humano, ele é aperfeiçoado pelo espírito. Então, na medida em que, através do olho, o seu espírito começa a conceber as coisas e a penetrar no mistério, na verdade das coisas... O seu olho começa a ver fisicamente aquilo de uma maneira diferente. Mas começa a ver também o que é espiritual. Não no sentido de que você vai ver, por exemplo, Deus ou um anjo. Não nesse sentido. Mas os acontecimentos. Mas os acontecimentos começam a ganhar uma conotação espiritual. Sim, porque você fica mais sensível. E aí você percebe. Aquilo aconteceu. Peraí, mas aquilo aconteceu. Olha a delicadeza de Deus nesse momento, isso ter acontecido. Isso, o mundo fica translúcido. Fica parecido com o modo como Adão via. É claro que salva as infinitas proporções, né? Mas fica parecido com o modo como os santos padres diziam que Adão via as coisas. Adão olhava para a natureza e via Deus. Não a natureza como sendo Deus, mas a natureza como um espelho, um vidro, através do qual Deus aparecia para ele. Nós, após a queda, o que se chama de ignorância, é um fenômeno parecido. Sabe quando o vidro, ele fica encardido, embaçado e você já não consegue ver o que está atrás dele? A nossa visão hoje é que o mundo se tornou opaco. E esses exercícios foram concebidos, de algum modo, para reduzir um pouco essa opacidade do mundo. E abrir a nossa alma um pouco para a maravilha mesmo da existência. Porque não me parece que haja outro estímulo mais fundamental para a vida intelectual ou vida espiritual do que esse fio de encanto, de mistério que tem nas coisas. E a função da filosofia seria esse religar o homem a Deus? Ou interpretar? Sim, é o que dizia Platão. Para Platão, por exemplo, para toda a tradição grega ali, a filosofia consiste num aperfeiçoamento do espírito, da inteligência, aqui o espírito no sentido natural, nous, a ponto de elevá-lo até os seus limites, que é a concepção divina, a contemplação divina. De umas pessoas que estudam tanto, estudam tanto, estudam filosofia, estudam teologia, mergulham tanto aqui e de repente viram ateu. O que é aquilo? Bugam a cabeça da pessoa? Ah, não, 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 não é. Isso é o que eu falei. Eu fui. O meu pai não estava totalmente errado, porque é que Deus escreve certo por linhas tortas, como se diz. Mas eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Virei ateu. Virei ateu, virei anarquista. Pois é, mas como é que a faculdade de filosofia faz isso? Porque se ela faz o homem pensar, enxergar diferente, enxergar todas essas camadas e aí a camada final é o cara falar é realmente isso aqui aconteceu do nada e beleza, é isso daí. Morri, acabou, ainda tudo bem. O problema é que ela não faz isso. Ela não faz isso? A filosofia faz isso. A faculdade de filosofia, não. Ah. Percebe? A filosofia faz isso. A faculdade de filosofia, não. Eu não conhecia um filósofo ou um professor que inspirasse em mim alguma coisa parecida com isso dentro da universidade. Ou seja, não te levam ao sobrenatural. Não te levam ao sobrenatural e nem te levam ao mistério do natural. Do natural. Porque a filosofia vai tentar nos explicar isso. Sim, sim. Ou seja, aquela porção última ou aquela potência máxima da minha alma que após a morte volta ao Criador, os caras não estão conseguindo explicar isso. Não, eles nem percebem que isso existe. É difícil perceber. Você vê que quando a gente faz uma reflexão para tentar captar isso que a gente chama de espírito, não é uma coisa muito fácil, mas também não é impossível. Você tenta explicar isso para um professor universitário. Estou generalizando, obviamente. Claro, óbvio. Eles não conseguem mais conceber essas coisas. Isso são séculos. São séculos. Sem conceber? Não, são séculos de uma filosofia que foi progressivamente perdendo o seu vínculo com a verdade e com a inteligência. Primeiro com Deus, lá no final da Idade Média. Porque não tinha experiência concreta. Ou seja, o filósofo não rezava. Não rezava, exatamente. Perdeu a experiência concreta com Deus. Restou o quê? O império da razão. Mas a razão ainda se relaciona com a verdade. Só que é o seguinte, a verdade em última instância é Deus. E se você perdeu a experiência com esse Deus, em pouco tempo a sua razão vai começar a questionar a existência dessa própria verdade. Isso você acompanha historicamente, assim, você pode datar essas coisas. Porque aí talvez seja um confronto com a sua verdade e não com a verdade de Deus. É isso que a filosofia se torna progressivamente. A verdade passa a ser concebida como uma coisa subjetiva. É a minha verdade ou é a sua verdade ou é a verdade de uma época histórica ou é a verdade de uma cultura. Daí a pouco a própria ideia de racionalidade começa a ser questionada e forças inconscientes começam a ser concebidas como superiores à razão. Ou seja... Aí vem Nietzsche, vem Freud, vem essa toda toda. O capeta entrou no meio da filosofia. Exatamente. Até então, até então, a coisa poderia ser atribuída a uma rarefação, a um distanciamento de Deus. A partir de um determinado limite, há uma inversão que faz com que a coisa se volte diretamente contra aquilo. É o estágio onde nós estamos hoje. Tipo o pecado original, né? O negócio estava indo muito bem, em algum momento, pum, foi ali e virou... Desanda. E como é que você... Você me via teu e como é que você virou essa chave dentro de você? Como é que foi isso? Para não ser mais um lá no meio dos ateus ali. Eu me especializei em um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que era um filósofo da contracultura, ligado ali a Michel Foucault, essa turma do maio de 68. Foi um cara completamente exótico e um filósofo famoso francês que tinha as unhas desse tamanho. Tipo o Zé do Cachão, sabe? Meu Deus, isso é horrível. Inteligentíssimo, eu costumo dizer que ele é o Aristóteles do mal. Extremamente encantador. O que é necessário, né? É, o que é necessário. E que com um conhecimento absurdo, uma erudição absurda... Eu tô crento que ele vai dizer que o cara é ótimo, porque ele se especializou nele. Eu falei, quando é que virou a sua chave? Me especializei em ser meu caralho do mal? Viu que o cara se prestava e falou, é por outro caminho. É interessante como é que as coisas acontecem, né? Porque esse sujeito, ele era... Eu fiz, na tese de doutorado, eu fiz um anexo onde eu busquei todas as referências que ele faz ao diabo na obra dele. E tem um número muito grande. Geralmente, nos momentos em que a reflexão dele chega no ápice da intensidade, ele pega e usa o diabo pra ilustrar algum princípio último que ele tá tentando evocar ali. Então, hoje eu tomo ele por uma espécie de satanista, consciente ou inconscientemente. Esse sujeito me colocou em contato com muitas... Muito material ocultista, gnóstico, de filosofia oriental também, tribalismo indígena... Mas esse material que vinha é da reflexão dele. Da reflexão dele. Ou seja, ele já bebia daquilo. Ele já bebia daquilo. Ele bebia daquilo. Então, por essa via, eu consegui quebrar um pouco a visão materialista que eu tinha. Porque o cara começava a falar de forças ocultas da natureza. Ele começava a falar de licantropia, de gente que virava lobo. E eu falei, peraí, e com rigor e com encantamento, eu falei, caramba, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Esse cara também, mas ele tá falando disso aqui. Então, assim, pelo menos o diabo existe. E se o diabo existe... A minha visão de mundo já tinha mudado. Porque eu falei, peraí, então o mundo não é só isso aqui. O mundo não é só pedra. Existem forças realmente vivas e ocultas por trás disso aqui. Claro. Mas isso na cabeça de um materialista... Difícil. Não entra. Porque pra ele o mundo é calculadinho. É um conjunto de bloquinhos mais ou menos encaixados que a ciência um dia vai desvendar. Isso você tava no doutorado. Isso foi na passagem do mestrado pro doutorado. Quer dizer, a gente já passava a faculdade inteira, mestrado, eu tava lá na frente. Aí, isso me fez procurar essas coisas. E eu comecei a estudar xamanismo, comecei a estudar, procurar seitas ocultistas que tinha aí, caí nos grupos, conheci umas pessoas, a gente faz umas experiências, você vai vendo que o negócio realmente existe. Até então, eu tava num terreno muito ruim, que eu costumo atribuir o terço da minha mãe, que a minha mãe tava me segurando o dedo em casa, assim. É aquele polegar, né? É o polegar, bem colocado, bem colocado. E num determinado momento eu conheci o budismo. E dei a sorte de conhecer uma linhagem, por intermédio de um amigo, que me apresentou um lama, um sacerdote budista, de uma linhagem muito saudável, muito pouco contaminada. Ela tinha ali os equívocos próprios da doutrina budista, mas em termos de moralidade, de assese, era uma coisa assim. Mas tem que ter, em qualquer espiritualidade dessa, tem que ter o mínimo que faça a razão na sua cabeça, né? Claro. Senão você não vai. Sim. Foi a constatação dessa, desse ponto central que me fez depois retornar ao cristianismo. Já era batizado de infância, já tinha, você vê, antes da faculdade eu tinha, fiz parte da renovação carismática de uma época, tocava na igreja. Isso depois foi tudo abandonado, por conta da, em parte da faculdade, culpa minha, mas a faculdade, o contexto foi esse, né? Mas no budismo eu tive contato com uma moralidade mais integral, com uma visão espiritual um pouco mais, mais sóbria. E um dia eu me lembro que o sacerdote falou... No budismo chama sacerdote, é isso? Sacerdote é um nome muito genérico, significa aquele que faz a mediação entre... Entendi. Mas lá se chama assim? Lama. O nome é Lama. Ah, Lama. Lama. Eu não me lembro se ele disse diretamente pra mim ou disse pra alguém, e eu estava testemunhando, mas alguém, eu acho que foi eu mesmo, falei que eu era católico, de tradição, ele falou assim, não fica na sua tradição, não sai dela não. Ele falou? Ele falou. Fica na sua? Ele falou, fica na sua, porque era uma linhagem do budismo pra qual não tinha conversão. O budismo ele compreende a si próprio como um caminho natural pra você chegar até o absoluto, né? Eles não têm Deus como pessoa, mas é um absoluto. Ele falou assim, ó, fica na sua religião, porque aquilo que o Cristo fala é a mesma coisa que a gente tá falando aqui, as palavras dele. Aí eu peguei e falei, ah, deixa eu dar atenção então pro cristianismo. Aí isso coincidiu com toda aquela atmosfera do professor Olavo de Carvalho, do padre Paulo Ricardo, bem no comecinho ali, e calhou que eu fui pego nessa atmosfera e eu falei, ah, então, então isso aqui. Então eu vou ficar aqui mesmo. A minha mãe que tava certa, eu que tava errada. A vovó tinha razão. Só que aí eu entrei nisso com aquela energia que eu tinha adquirido em todo esse trajeto intelectual na universidade. E comecei a estudar e descobrir coisas no cristianismo que não tinham me contado no catecismo. É, é muito difícil, né? Contar no catecismo. Exato, de fato. Eu gostei de uma coisa que eu vi ontem, você falando, estudando um pouco do que a gente ia conversar, você falava sobre como provar a existência de que algo foi, alguém criou o início de tudo. Você não pode retroagir sempre dizendo que você precisa de um evento pra que haja aquele evento, pra que haja aquele evento. Então, como você vai, na matemática, você vai somando e é infinito, a mesma razão não pode ir pra trás. Em algum momento, teve que ter uma... a criação, digamos assim. É, o que eu digo é que, assim como o infinito pra frente significa aquilo que nunca acaba, o infinito pra trás significa aquilo que nunca começa. É isso. Então, se você diz que pra cada efeito tem uma causa, e essa causa, por sua vez, é um efeito que tem outra causa, e se você diz que essa linha vai até o infinito, isso significa dizer que as coisas nunca começaram. É, óbvio. No entanto, as coisas começaram, porque nós estamos aqui. Conclusão, a prova cabal de que Deus existe é que nós estamos aqui. E é por isso que o homem simples, ele não precisa de muitas coisas pra ele saber que Deus existe. Ele olha pra tudo e fala, olha, mas se Deus não existe, quem fez isso aqui? O fundamento racional é o mesmo. A pessoa de natureza intelectual, ela precisa de mais... de um esforço mais analítico pra entender isso. Eu precisei de muito tempo pra entender esse argumento. Eu lia lá no Aristóteles, ou no São Tomás, ele falando, ó, uma coisa tem uma causa, essa outra coisa tem outra causa, e não podemos ir até o infinito, portanto, tem que ter um primeiro, que é Deus. E eu ficava assim, durante anos, ficava assim, mas por que que não podemos ir até o infinito? Porque senão não começou. É, isso aí pra mim demorou pra cair. Isso aqui dá pra ser muito inteligente, tá vendo? Eu já tinha entendido isso rapidamente. Pois é, não, mas é. É isso mesmo. Eu tinha capiscado, mas... Mas é isso mesmo, é uma coisa que... Mas aí fica logo. É uma complicação. Quando a gente, não precisa nem muito da filosofia, mas a filosofia vem ajudar a gente em tudo, né? Até é interessante, ainda sobre a história da alma e do espírito, você, por exemplo, sempre... Eu tive essa experiência, como eu disse ainda há pouco, do falecimento da minha mãe. Foi em janeiro desse ano. No domingo, eu vi a minha mãe viva. Ali tava a minha mãe. No dia seguinte, tava o corpo dela. E assim, e até mesmo as próprias reportagens, quando falam de alguém importante que morreu, fala o corpo de fulano, não fala o fulano, por que que eles atribuem logo o corpo de fulano? Você vê que talvez seja de uma forma assim, sem saber do que tá falando até. A própria imprensa diz, o corpo do fulano foi enterrado. Não diz o fulano foi enterrado. É, o Jô Soares foi enterrado. Não, o corpo do ator e tal, do humorista, foi sepultado. Sempre eles colocam o corpo. Pode reparar. Sim, sim. Nunca dizem a pessoa. Porque, de fato, a pessoa que eu vi no domingo e o corpo que eu vi na segunda não eram a mesma pessoa. Inclusive, essa visão, essa impressão, ela historicamente deu margem, inclusive, para alguns erros, apesar dela, está certa. Objetivamente, é isso mesmo. A nossa identidade fundamental deriva da alma. Embora aquele corpo seja nosso corpo. Tanto é que a doutrina diz que, na ressurreição, é aquele corpo ali que tá enterrado, que já se degenerou, que vai ser reestabelecido e devolvido a você. É o corpo semelhante ao do ressuscitado. Isso. Mas, materialmente, é aquele corpo ali. O Tomás de Aquino diz isso. Materialmente é o mesmo corpo. Aqui, ó, a área dos ossos ressequidos que vão. Isso, isso. Então, quer dizer, embora a sua identidade fundamental esteja mais ligada à alma que da vida, esse corpo, aquele corpo é seu corpo. Então, ele tem uma ligação fundamental com você. Mas, no momento em que ele se separa da alma, ele puxa, ele tende a... Ele vira um composto mineral que tende a se degenerar. E aquilo com o que você... Aquilo a que você se direcionava para poder conversar, para poder falar, não tá mais ali, realmente. Isso deu margem para muitas concepções de tipo gnóstica, que entendiam que o corpo era apenas uma prisão da alma. Os gnósticos diziam isso, que nós, na verdade, eram os anjos, que por algum acidente cósmico, por uma intervenção de um Deus maligno ou uma queda cósmica, ficamos retidos na matéria. Daí toda aquela moralidade gnóstica, que você deve negar o corpo, que você deve desprezar o seu corpo, se privar de alimentos, não formar família, não gerar, porque a felicidade humana consiste em fugir o mais rápido possível do corpo. Mas aí não é uma negação da natureza? Sim. Porque a negação, porque a natureza de um homem e a natureza de um anjo são distintas. São distintas. E os gnósticos, sob esse panorama, não entendiam elas como natureza distinta. Eles entendiam que a nossa natureza era a mesma do ser angélico. Só que, no entanto, nós éramos ser angélicos que ficamos aprisionados. É um equívoco que deriva dessa percepção tão profunda que a gente tem quando vê que a alma se separa do corpo na morte. Então, eles não entendiam a morte como um acidente. Eles queriam que o corpo acabasse logo? É isso? É, em última instância, a conclusão é essa. Para se libertar. Para se libertar. Porque eles não entendiam a morte como um acidente momentâneo, no qual a alma se separa do corpo durante um tempo para ser devolvida a ele depois. Eles entendiam aquilo como uma libertação. O acidente é a sua alma estar unida ao corpo. E por falar em alma se separar do corpo, quanto tempo leva para a alma se separar do corpo? A separação mesmo, ela é imediata. Se ela ocorre, ela é imediata. Agora, quando se dá esse instante, não se sabe. Não se sabe nem por meios médicos, tanto é que a igreja... É ministro do sacramento até três horas depois. Depois. Até três? Até três ou até? Eu acho que até três. Eu acho que até três horas eu não tenho certeza não. Eu acho que sim. Mas eu acho que não é só uma hora não. Mas tem que ver que o princípio do sacramento é para os vivos. O sacramento é para os vivos, não é para os mortos. Então a igreja entende como ela não sabe precisar isso. Nem a igreja, nem ninguém. Mesmo com o batimento cardíaco parado. Mesmo com a respiração parada e o cara fica lá olhando... Que horas que a hora... Que horas que... Como ele disse, é imediato, mas não se sabe a hora. Ah, cinco minutos depois, dez minutos depois, trinta segundos depois, três horas depois, ninguém sabe. A constatação médica da morte, ela se dá por alguns efeitos. A paralisação é a paralisação do que a gente conhece. É. Mas tem uma série de mecanismos internos ali, organísticos, que a gente não conhece também. E talvez nunca a gente pudesse ter condições, porque a gente só tem acesso à matéria. A gente não tem acesso ao ponto no qual a alma está unida ao corpo. Esse ponto não é físico. Ele é uma união feita pela criação. Deus criou. Então a gente nunca, por mais que a ciência avance, a gente não vai encontrar o lugar, o efeito que, quando desligado, quando desativado, nos deu uma certeza de que agora a alma se separou. É, os espíritas vão dizer que demora um tempão. E vai desligando fios do corpo, é como se a alma estivesse ligada no corpo por fios, e vai desligando para poder soltar. Isso é uma teologia espírita, não é nossa? Entendeu? Entendi. É outra história. Entendi. Então aí a igreja, sob condição do sujeito ainda estar vivo, ela é ministro do sacramento. Até três horas. Até três horas, porque aí considera-se que após isso... Aí não deu mesmo, né? É. Não sei se... É, Deus já sou infinita misericórdia, faz o que quiser com aquele sacramento ali. Se já morreu, se não morreu, enfim, Deus é que sabe, né? Agora, tem o curso de apologética cristã. Você está ministrando esse curso atualmente, apologética cristã? Sim, sim. E aonde você dá esse curso? O curso foi idealizado pelo padre José Edilson. O padre Edilson me convidou, junto com o professor Roberto Varela, que também ajuda a gente lá, a fazer esse curso. A gente está, se não me engano, na 18ª aula. E é lá na Capelania Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Volta Redonda, onde o capelão é o padre José Edilson. Ao vivo mesmo? Ao vivo, mas ele é gravado. Presencial. E quem quiser assistir, está lá no canal do YouTube da Capelania Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ah, legal. Está sendo um curso muito bom. Podia botar no seu canal também. Um dos melhores cursos, mais prazerosos e... Podia botar no seu canal também, né? É, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Ou, de repente, o Gustavo Tomaso, nosso amigo, pode fazer isso. Aê, Gustavão! Aê, Gustavo! Faz isso pro Sérgio. E eu quero... Ah, ele vou colocar. Eu quero te perguntar uma coisa. Você fala... Que eu acho isso muito legal. Você fala, assim, muito de distração. Por que você acha que a gente anda tão distraído? A humanidade está distraída, né? Muito distraída. Desde a queda, né? Mas eu acho que vem piorando, não é não? É, claro. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Explica pras pessoas. Você está falando da queda. Explica que alguém caiu. Explica o que você está querendo dizer com a queda. O pecado original. É, o pecado original. O que acontece? A revelação, ela descreve que o homem não era dessa maneira. Quando ele foi criado. Ele foi criado. A natureza humana era a mesma, mas ela era aperfeiçoada por uma graça específica. O que fazia? O que essa graça fazia? O que é o chamado estado de justiça original no qual Adão vivia? As partes inferiores da nossa natureza, disso que nós somos, estavam perfeitamente submetidas a superiores. Então, o nosso corpo estava perfeitamente atado à nossa alma, tá? Então, nós não morríamos. Já era um corpo ressuscitado, quase. É, mas... Mas no estado original. Ele simbolizava melhor o corpo glorioso, mas ele ainda não era um corpo glorioso. Esse estado ainda não era o de glória, mas ele, sem dúvida, parecia mais com esse corpo. Mais parênteses aqui. Não era o corpo glorioso. Mas se não havia o pecado, também não precisava depois ser redimido. Não, mas ele precisava ser glorificado. Precisava? Sim. A glorificação é uma outra coisa. Ele era um corpo que estava aperfeiçoado por uma graça específica. Então, Adão foi criado. Deus infundiu uma graça específica no Adão e botou ele dentro do paraíso, do Jardim do Éden. Alguns entendem até que o ato de Deus colocadão no Jardim do Éden coincide um pouco com essa infusão dessa graça especial. Uma graça é o quê? Uma força sobrenatural que aperfeiçoa a nossa natureza. Mas não era o céu? Não, não era o céu. Aqui na Terra. Esse Jardim do Éden era aqui na Terra, bem localizado ali no Oriente. Ah, olha aí. Depois do dilúvio, evidentemente, houve uma desfiguração geográfica do mundo, do planeta e da Terra, né? Eles não tinham nem essa noção de planeta pra eles que estavam no céu. Houve uma desfiguração da Terra que deslocou um pouco. A gente não consegue saber exatamente onde... Mas antes de continuar com o Jardim do Éden, então houve uma coisa anterior. Porque muitas pessoas falam, Adão e Eva é uma linguagem figurada da criação do mundo. Você está me dizendo da localização física do Jardim do Éden. Então você está me dizendo da existência real de Adão e Eva, é isso? Sim, física. Nada de ser uma analogia, nada de ser uma... O que acontece? Nas escrituras... Porque as pessoas perguntam muito sobre isso. Criança pergunta muito. Sim, pergunta se existiu mesmo ou não. Porque, convenhamos, uma serpente falou com eles. Tinham coisas ali que nós não vemos no dia a dia. Então é natural que a nossa mente repudie no primeiro momento. Isso aí não deve ter acontecido assim. O fato é que os grandes intérpretes das escrituras, toda a tradição dos santos padres, santos doutores, vão dizer que a Bíblia deve ser lida primeiro no sentido literal. Primeiro no sentido literal. O sentido literal não impede que você também faça a leitura de uma maneira analógica. Então, quer dizer, Eva era realmente uma mulher, carne e ossa, existiu num ponto específico na Terra num determinado momento. Mas isso não impede que ela seja ali também como um símbolo da alma humana. Como disse São Tomás de Aquino, as nossas palavras, a palavra humana, ela significa coisas. Mas a palavra divina significa coisas. Mas as coisas também foram criadas por Deus. Então elas também significam outras coisas. Eva pode ser a personificação de uma mulher. Eva também existiu. Mas ou Eva foi o nome de uma das milhares de mulheres que já existiam ali naquele momento. Nós estamos falando do primeiro homem e da primeira mulher. Estamos no início de tudo. Lá do barro. Então só tinha os dois mesmo. Caim, Abel, Sete, os filhos vão vir depois. Só tinha os dois mesmo. Só tinha dois mesmo. Literalmente é isso. Está dito ali. Foi o primeiro homem, falou, esse homem não pode ficar sozinho, vamos fazer uma companheira. E foi lá na costela mesmo, da costela fez. Uma boa ideia, né? É, uma boa ideia. Vamos combinar aí que, ó, o cara mandou bem pra caramba. Obrigado aí, valeu. Imagina só, cara, só tem homem na Terra. Vai fazer o que aqui mesmo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, do ponto de vista divino, as coisas também tem significado, do ponto de vista humano, as palavras têm significado, elas significam coisas. Eu falo montanha, essa palavra indica uma montanha. Deus, quando fala montanha na Escritura, por meio de um profeta, ele está indicando aquela montanha. Só que aquela montanha foi ele que fez quando ele falou montanha. Então, aquela montanha também significa alguma coisa. É daí que vem o simbolismo bíblico. A montanha pode significar a sua alma, que começa numa base larga, que está ligada ao corpo, mas se você for ascendendo, ela chega até um ponto, um cume, onde você tem uma visão panorâmica, é o Espírito. Então, Cristo, quando sobe uma montanha para ensinar, aquele subir uma montanha ali, além do trecho estar descrevendo uma situação histórica e literal, aquele subir uma montanha também tem um sentido simbólico. Porque aquilo não foi um ser humano que escreveu, foi um ser humano, mas inspirado. Os santos padres todos diziam, no fundo, no fundo, isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo, através dos profetas, dos apóstolos, etc. É, não tem que ser, né, cara? Porque é tão perfeito. É muito perfeito. E aquilo tem tanta vida quando você lê, que não é um livro comum. Sim. Depois do sentido literal, você tem o chamado sentido espiritual, que se divide em três. O primeiro sentido é chamado de alegórico. O que é o sentido alegórico? Você lê uma passagem e ela te diz alguma coisa sobre uma outra passagem da Escritura. Por exemplo, Moisés, quando levanta a serpente lá, bota num pedaço de madeira e cura lá aqueles que haviam ficado cegos pela picada da serpente. Isso é evidentemente um símbolo do que vai acontecer mais tarde, quando Cristo é erguido. Ele diz mesmo, né? É preciso que a serpente de Moisés seja erguida. Ele é erguido na cruz. Inclusive, em alguns ícones, o corpo do Cristo faz um movimento, então, acerpenteado, sinuoso, e que cura a cegueira, que é a ignorância, fruto da picada da serpente lá do pecado original. Então, são o que a gente chama de figuras. O Antigo Testamento apresenta figuras do Novo Testamento. Isso não impede que aquilo tenha acontecido literalmente, desde que você entenda que aquela história é sagrada. Deus fez a história do povo de Israel ser daquela maneira para nos dizer alguma coisa por meio das palavras reveladas e por meio da história do povo de Israel. Por isso, nós somos convidados a entender o que se passou com o povo de Israel como algo que se passa conosco individualmente. Existe um exílio, existe um êxodo, existe um dilúvio que diz respeito à nossa vida espiritual. Então, esse é um sentido chamado de alegórico. Tem um sentido chamado de moral. O que é o sentido moral? O sentido moral é quando você lê uma passagem da Escritura como se ela estivesse simbolizando algo que você deve fazer do ponto de vista moral ou espiritual para se unir com Deus. Então, você pega lá... Vamos ver aqui uma passagem. Agora vai ser difícil de vir aqui uma. Mas, enfim, Cristo diz lá onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei ali. O que ele está falando? Literalmente, ele está falando o quê? Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei ali. Do ponto de vista moral, o que ele pode estar querendo dizer? O sentido moral é amplo. Desde que as interpretações não se contradigam, os santos padres vão tirando cada vez mais sentidos daquilo ali. Mas ele pode estar querendo dizer, ó... Esses dois são o quê? Corpo e alma. Se você não rezar com o seu corpo e com a sua alma, se você rezar só com o corpo, se você só blá, 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 a sua oração não tem eficácia. Eu não estou ali. O princípio de oração vocal. Você tem que pronunciar as palavras e você tem que intencionar botar a sua atenção no objeto da sua oração. Você tem que fazer... Já existe uma oração mental acompanhando a vocal. Então você tem que rezar com o corpo e com a alma. Não seja isso como os hipócritas que ficam repetindo palavras. É, fica papagaio. Então tem que ter o corpo e a alma, no mínimo, para que ele esteja ali. Melhor ainda se junto com isso você adiciona o espírito. Quer dizer, se além da repetição vocal e do posicionamento mental, você esteja orando com o fogo da caridade, que é o grande objetivo da oração, chamada de oração afetiva, oração silenciosa, onde você começa, como diz Santa Tereza, oração é mais amar do que falar ou pensar. Então se você soma esse terceiro elemento, você atingiu o motor mesmo da santificação, que é a união da fé com a caridade. Pegamos uma passagem literal e vimos um sentido moral, que está te dizendo algo que você deve fazer. E isso não contradiz de modo algum o fato dela ter sido literal. Pelo contrário, só torna mais vivo e mais magnífico ainda o livro. Porque é um autor que escreve em várias escalas. E mais ainda, vocês sabem disso, essas escalas te tocam de modo diferente de acordo com o momento da sua vida. E se entrelaçam todas. Se entrelaçam todas, sem contradição nenhuma. Todas. Sem contradição nenhuma. Se você pegar a rainha de Sabá e pegar a Nossa Senhora, você vai ver uma firme conexão. E tantas outras. E tantas outras. É isso mesmo. Mas a gente tinha falado de alguma coisa que eu anotei aqui. A gente estava lá na erva. Estava na queda e não caímos por esse ano. Na queda, Jesus amado, a gente caiu. Nem sei onde é que a gente estava. É a distração, entendeu? É a filosofia. Porque eu comecei... Ah, isso aí, tá vendo? Começamos na distração. Olha, tá vendo? Falamos da queda e caímos na distração. Por que andamos tão distraídos? Você falou desde a queda. Explicando a queda. A questão do... Por que andamos cada vez mais distraídos? Você fala muito... Você aborda muito esse assunto. Sem dúvida. A intensificação da distração, como eu disse. A distração é um fenômeno estrutural do ser humano. que vem lá do pecado original, da queda. Sem contar que tem uns que são mais distraídinhos que os outros. Sim, sim, sim. Ela é fundamentalmente... Não vai ter jeito. Tem que voltar um pouquinho na queda. Volta lá. Não tem problema. A distração é fundamentalmente uma perturbação do corpo que o corpo produz na nossa alma. O corpo gera uma... Tanto é que quando você come demais, você percebe que a sua concentração diminui. A sua atenção está sendo muito utilizada pela sua alma vegetativa, vamos dizer assim. Isso diminui o coeficiente de atenção a ser utilizado numa leitura, por exemplo, numa meditação. Você rezar com a barriga muito cheia ou rezar com muito sono. É claro que dá diferença no domínio da sua atenção. O que é a atenção? A atenção é o ato da inteligência. É o foco da inteligência. É a capacidade que a gente tem de botar a inteligência num objeto e permanecer ali. O que acontece é que, pela nossa experiência, quando a gente bota a atenção ali e imediatamente ela pula por um outro objeto de forma involuntária. Isso é a distração. O que produz esse deslocamento é uma espécie de rebeldia do corpo em relação à alma. Coisa que não existia. Aí eu volto na queda. Não aperfeiçoado. Lá no estado, no Jardim do Elen, no estado de justiça original. O estado de justiça original, o que acontecia lá? O corpo estava perfeitamente unido à alma. Então não havia morte. Adão não morria. As partes inferiores da alma, aquelas que animam órgãos corpóreos, certo? Sim. Elas estavam perfeitamente submetidas ao espírito. O negócio estava tão bom, como é que desandou? Desandou? Desandou. Por isso que o pecado de Adão foi terrível. Porque tinha tudo para não desandar. E ele quis. A maçã. Ele quis. Ele quis se divinizar por meios próprios. E não segundo a regra que Deus havia estabelecido para que ele se santificasse. Ele quis. Por isso que foi um pecado grande. Cujas consequências, como esse estado de justiça original era um dom dado por Deus, como eu disse, isso era fruto de uma graça, esse dom foi retirado. Então afetou todos que vieram depois dele. São Tomás diz. Isso como uma herança. Imagina que um pai foi presenteado com uma grande quantia de dinheiro. A princípio ele vai poder passar para o filho. Mas se ele não cumpre alguma coisa do acordo, essa é a quantia retirada dele. E o filho vai colher esse mal. Ele também não vai receber. Então nós herdamos essa privação da graça. E o que foi a privação da graça? Obrigada, Adão. Foi a soberba. Agradecemos, Adão. É um salve aí para Adão. Valeu. Obrigada. Mas também aí se não tivesse o Adão, não teríamos Jesus Cristo. É verdade. É Maria Santíssima. Onde abunda o pecado, abunda a graça, a misericórdia. Então tem... Realmente não dá para... É na vigília nós cantamos isso, né? Na vigília do sábado santo. Sim. E diz que foi o pecado que mereceu o tão grande Salvador. Isso, é a feliz culpa, né? É isso, exatamente. O fato é que o que garantia a permanência desse estado de justiça original, a submissão do inferior ao superior. Inclusive, os animais estavam perfeitamente submetidos ao homem lá, né? Daí aquelas imagens curiosas dos... Então já tinham animais também. Sim, já tinham. Os animais foram criados antes dos homens. Sim, lá no Gênesis, lá não tem? Ele cria os animais e depois fala assim, Adão, agora você domina sobre os animais da terra, do mar, do céu. Então os animais obedeciam. Ele deu tudo, cara. Tudo. Se Adão, vou te contar. Você pode comer de tudo aqui, você só não toca naquela ali. Só aquela ali. Pera aí. Foi naquela ali, o cara. É verdade, é verdade que o trabalho cansava? Sim, sim. Não tinha cansaço. Porque o cansaço, ele deriva também dessa união fraca entre o corpo e a alma. O corpo aperfeiçoado pela alma era como se ele fosse dotado de uma energia que reverberava lá da graça. Então você não... E outra coisa também. Você estava no Jardim do Éden. O São Tomás interpreta assim, ele fala O trabalho não cansava ali também porque Deus criou um lugarzinho especial. O Jardim do Éden era considerado como um lugar onde o sol não era hostil. A chuva não era hostil. Então era uma região diferente. Tudo na medida certa. É. Vou te contar, a criação foi perfeita, né? Veio o cara e estragou o negócio todo. É, estragou tudo. Mas a culpa foi da serpente, né? Ele disse que a culpa foi da Eva. A Eva disse que foi da serpente. Entendeu? Cada um... Aí, junto com esse processo, já começa o processo de vitimização. Você vai colocando a culpa no outro. Não fui eu. Mas o fato é que o que mantinha esse estado de justiça original funcionando era a perfeita submissão da vontade do Adão a Deus. No momento em que essa vontade deixa, se rebela contra Deus, a parte inferior da alma se rebela contra o espírito e o corpo se rebela contra a alma. Então entra distração, ignorância, porque a sua alma vegetativa, a sua alma sensitiva, começa a perturbar a sua inteligência e entram as doenças, a morte e etc. Então, a origem da distração está numa... uma espécie de rebeldia que existe dentro da nossa alma, rebeldia pela qual as partes inferiores da nossa alma que animam os órgãos dos sentidos, principalmente, são muito, vamos dizer assim, ferozmente atraídas pelas coisas externas. É essa atração terrível que as coisas externas exercem sobre a nossa alma que produz a distração. Mas que foi também a atração externa que atraiu para o raio da maçã. Se for maçã, se não for maçã, enfim. Mas pelo que eles comeram lá, do fruto proibido, não foi? Sim, só que só depois que ele teve a soberba interna. Deus está providenciando tudo, mas a providência, ela não nega a liberdade humana. Pelo contrário, essa própria liberdade é providenciada pelo próprio Deus. Como eu tenho esse problema grave aí da distração, eu quero voltar para a distração para eu não me distrair. Sim, sim. Porque isso me interessa. Os distraídos. Você também ensina exercícios? Existem mecanismos dos distraídos poderem focar mais e não ficar tão perdidos em tudo? Sim, olha só. A distração, ela se cura fundamentalmente com duas coisas. Falando do ponto de vista filosófico, né? É claro que eu vi que o meu amigo doutor João Marcos esteve aqui. Ele poderia dar alguma, vamos dizer assim, algum remédio de uma mesa física. Vamos fazer uma mesa redonda para poder resolver o problema da distração. A minha área está numa outra escala, né? Então, assim, quando eu falo que existem fundamentalmente duas maneiras de você conter a distração... Bom, mas eu também não sou uma distraída patológica, não. Sim. Então, eu sou neurologista, não vou precisar me medicar. João não vai precisar me medicar. A gente pode ficar na parte da parte filosófica. É, psicológica. É, psicológica, não é coisa. A primeira coisa é o seguinte, se a causa dela é a perturbação que as suas emoções, as imagens mentais ou a atração exercida pelas coisas externas sobre a nossa alma, se a causa dela é isso, vamos chamar isso de marca do pecado original. Essa marca do pecado original é essa rebeldia das partes inferiores da nossa alma em relação à nossa inteligência. Se a causa da distração é isso, como é que você cura a distração? Adquirindo o que a tradição chamou de virtude. Porque o que é a virtude? O que se chama de virtude é um processo pelo qual você vai tornar as partes inferiores da sua alma dóceis aos ditames da razão, do espírito. Então, se você adquire a temperança, o seu desejo por coisas gostosas começa a naturalmente obedecer o que a razão julga como lícito ou como ilícito, ou a desobedecer, a não querer. Como é que você adquire essa temperança? No caso da temperança, você adquire com prática. Aí é prática mesmo. Diga lá, pratica o quê? A regra universal, tradicional, para isso é o jejum. Abstinência, jejum. Tensão gulosos, atenção. Hoje foi a nossa live. Tensão gulosos de plantão, que estão aí atentos. O jejum é uma das finalidades... Com o pecado da gula. Vamos lá. Uma das finalidades do jejum é, olha que interessante, é garantir a possibilidade da contemplação interior. Como é que ele faz isso? Porque ele neutraliza boa parte dessas perturbações. E isso libera a atenção, quer dizer, libera o ato da sua inteligência. Dá mais eficácia para esse ato. É como se a sua inteligência fosse um pássaro que estivesse com as patas atadas. Existe um aspecto natural na aquisição de hábito. O que é um hábito? Um hábito se adquire pela repetição. Claro. É como o vício. Exatamente. É o barulho do relógio analógico, né? É um tique e um toque. Mas daqui a pouco você está chamando de um tique-toque. Você sintetizou dois elementos separados em um só. E de tanto que ele se repetiu ali, a sua percepção sintetiza em um só. Então, se você se habitou a comer todo dia depois do almoço chocolate, vai chegar uma hora que se não tiver chocolate, vai doer em você. Vai. Porque criou-se ali um mecanismo por repetição. Sim. E quando não tiver o seu corpo e fala mas cadê aquele negócio que sempre teve? Com o qual já estou habituado. Então, o hábito, como diz Aristóteles, é uma segunda natureza. É uma inclinação, uma disposição do seu apetite que se torna quase uma natureza. Ele se naturaliza. Então, é uma disposição naturalizada. E uma disposição firme, difícil de ser retirada. É verdade. O que você tem que fazer para retirar? A mesma coisa que você fez para adquirir. Botar um hábito... Às vezes piora. Botar um hábito na direção contrária. Por que que é pior? Porque geralmente a gente adquire hábitos que são prazerosos. É. Então, para você aprender a criar o hábito de comer chocolate todo dia depois do almoço, pô, que facinho. Porque é gostoso comer chocolate. Sim. Agora, para você criar o hábito contrário, você vai ter que ficar ao mesmo tempo, repetidas vezes, se privando de chocolate, se privando de chocolate, até o momento em que o animalzinho dentro de você vai acostumar. E acostuma mesmo. Sim, acostuma. O mais difícil que seja, as pessoas param de fumar. As pessoas param de beber. Elas param de... Hoje se fala muito na internet param de se masturbar. São hábitos que se enraizam muito na alma da pessoa porque estão ligados àquela região da alma que está muito interligada a corpo. e de onde sai uma fonte de prazer muito grande. Então, você adquire aquele hábito com... Ele se enraiza de uma maneira muito intensa. Para você tirar, é uma morte. É uma morte. Você está matando algo adquirido, mas que se naturalizou tanto que parecia que era você mesmo. Então, o mecanismo natural de aquisição de hábito é esse. É claro que Cristo diz nada podeis fazer sem mim. O sujeito que for tentar fazer isso só dessa maneira São Tomás diz o seguinte. Ele fala assim ele até consegue. Ele até consegue. O sujeito que quer parar de fumar por força contrária ao hábito ele consegue parar de fumar. Mas o que ele não consegue é o seguinte. Se ele fizer isso quando ele estiver quase morrendo aí está. Tudo bem. Se ele fizer isso muito novinho muito provavelmente ele vai voltar a fumar em algum momento. Porque ele não consegue se manter nisso durante muito tempo. São Tomás diz exatamente isso. Quando por meios naturais o homem consegue contrariando um hábito adquirido formar outro que seja mais virtuoso. Mas ele não consegue segurar essa virtude durante muito tempo. Porque os estímulos externos às circunstâncias da vida em algum momento vão colocar numa situação onde ele vai fraquejar de novo. E aí ele vai reacender aquela chama. lá dentro e vai adquirir o hábito vicioso de novo. Para isso a gente deve contar com a graça. De todo modo no caso da distração é muito bom se a gente puder adquirir a temperança que é essa moderação no apetite por coisas prazerosas. E isso não somente através do jejum. Você também tem que parar de ver televisão em excesso. Tem que selecionar melhor tudo que você entra tudo que entra para a sua alma. Tudo que entra na nossa alma pelos cinco sentidos produz uma imagem que fica armazenada aqui. É essa imagem que volta quando você vai rezar por exemplo. Você está rezando pensando na Virgem Maria daqui a pouco você está pensando num personagem do filme que você viu na duplicada aqui. É uma coisa terrível. ainda bem eu não sou eu não gente não sou eu não não sou eu mesmo não sou eu mesmo parou aí parou aí não sou eu não lá atrás lá atrás quando eu ia rezar o terço era um tal que eu começava a rezar o terço daqui a pouco sério eu me perdi eu olhava pro teto e eu tenho que arrumar você não sabe como é que você chegou lá sério não sabia aí eu comecei a fazer um esforço mas um esforço pra eu falar eu começava eu vou rezar uma dezena muito concentrada foi um exercício muito grande pra mim minha mente aí o Bertaldo me ajudou muito nisso porque ele falava assim sua mente está totalmente solta você tem que focar nela você tem que você usava uma palavra como se fosse a mente estava como é que você falava era mole não era relaxações não você falava uma coisa assim você tem que focar e você tem que eu comecei a fazer um exercício é verdade porque senão não saiu um terço isso lá atrás aí eu comecei a fazer esse exercício eu falo hoje pras pessoas começa com uma dezena focada e bem rezada aí você passa pra duas aí você passa pra porque a pessoa começa a exalter se vai viajando a gente a tradição fala em a tradição mas isso é uma uma coisa que não é de revelação é um conhecimento natural a nossa atenção ela tem duas modalidades que é uma que a gente chama de atenção virtual que é justamente essa você começa vamos dar o exemplo da oração você começa rezando pensando no objeto da sua oração em Deus ou na Virgem Maria porque ela sai tão logo você não importa quanto tempo ela ficou fora tão logo você se deu conta de que a sua atenção fugiu você calmamente traz ela de volta pro objeto daqui a pouco ela vai fugir de novo às vezes você fica um mistério inteiro pensando em outra coisa isso é comuníssimo de acontecer não se preocupe quando ela quando você se deu conta é aí que o pecado começa se você se deu conta e foi e degusta aquela distração aí você já tá pecando então você traz ela calmamente essa chamada de atenção virtual você começa a oração pensando em Deus e termina pensando em Deus e durante a cada vez que você se distrai você recolhe a atenção novamente com calma pra não gerar tensão desnecessária São Tomás diz essa oração basta pra trazer duas das grandes finalidades da oração que é alcançar o que você tá pedindo é claro que você vai alcançar se Deus julgar que você deve ter aquilo mas pra que a sua oração tenha eficácia do ponto de vista da petição você tem que estar no mínimo com esse tipo de atenção se você tá rezando e deixando a sua atenção flutuar e não tá recolhendo ela cada vez a sua oração não tem eficácia pelo menos desse ponto de vista segunda finalidade da oração para a qual esse tipo de atenção que é chamada de atenção virtual basta produzir mérito aquela ação tá sendo meritória você está fazendo um esforço pra abandonar o mundo e se voltar para Deus é, Deus tá vendo a cada vez você tá se convertendo cada movimento desse é uma conversão porque a distração é uma conversão para o mundo e uma breve aversão a Deus então você se converte de novo para Deus e cria uma breve aversão ao mundo se reparar a distração é mais gostosa do que o foco o foco demanda uma vontade sim, verdade é mais trabalhoso a oração começa a ficar deleitosa quando que é a terceira finalidade da oração é produzir o refrigério do espírito uma deleitação uma alegria espiritual quando você passa para um outro nível de atenção que é chamada de atenção atual que é quando você sem esforço vence a distração e você se dá conta que isso não é um mérito seu sabe quando você tá rezando e parece que a graça te puxou um pouquinho até te prendeu ali um pouquinho e ali você começa a fruir da oração essa chamada de atenção atual o objetivo da nossa oração tem que ser chegar nela caramba você não quer sair e as vezes você tem que sair e é ruim e é ruim sair é ruim sair no geral começar a rezar é meio desprazeroso do ponto de vista psicológico sendo bem sincero é porque dá trabalho porque dá trabalho você vai ter que se concentrar vai ter que e fechando todas as janelas que já estão abertas se você progride um pouquinho e a devoção vem você entra em estado de atenção atual então a verdadeira concentração na oração ela é uma graça que a gente recebe se a gente pratica corretamente a atenção virtual os santos eles aconselhavam muito rezar pela pela manhã pela manhã uma das razões qual é o nosso o nosso psiquismo a nossa mente onde ficam as imagens que nos distraem essas imagens todas entram pelos cinco sentidos ou pelo processo mais orgânico também produz reverbera em imagens o nosso psiquismo ele acorda depois do corpo quando a gente acorda o corpo desperta o psiquismo ele ainda fica meio adormecido você não começa a pensar imediatamente no dia que você tem pela frente rapaz eu acho que o meu é inverteu isso eu acho que o meu começa a pensar e eu acordo o corpo levanta eu começo a pensar assim tem que tocar aquilo tudo pra frente vamos lá meu filho mas a facilidade que você encontra em rezar de forma mais concentrada pela manhã deriva muito provavelmente disso pela manhã estou te falando de cinco horas da manhã sim pela manhã ao longo da manhã não, não, não é no momento essa é a primeira coisa que você faz é claro que por exemplo eu também fico com sono então o que eu faço eu lavo o rosto eu ando um pouquinho alongo o corpo pra pelo menos acordar o corpo um pouco mais isso aí vai depender da complexão física de cada um tem pessoas que tem a mistura corpórea é diferente então o coeficiente de distração de desânimo de sonolência de preguiça varia o fato é que e eu fiz fiz essa experiência já se entre o despertar corpóreo e o início da oração você dá uma percorrida de três dedos no celular você vai ver que aquilo ali vai te atrapalhar terrivelmente vai te atrapalhar então é muito importante que a gente não realmente não entre em contato com o mundo antes de entrar em contato com Deus ainda que a gente precise de um tempinho pro corpo dar mais uma sacolejada ou encontrar a posição mais adequada às vezes tem dias que tem que rezar em pé em pé porque sentado não dá sentado de manhã cedinho sentado no geral você vai dormir claro que depende da pessoa mas de todo modo é bom a gente encontrar aquele momento o momento mais adequado é quando o nosso psiquismo não está muito agitado ali você vai tirar mais fruto da oração você vai tirar mais fruto e vai favorecer mais a redução vai ter gente que vai ter essa facilidade à noite por exemplo depois que todo mundo dormir ou não sei o que a pessoa calmamente vai rezar eu às vezes já deito muito cansado por tantas influências na cabeça ao longo do dia agora a gente está falando de rezar de oração você fala muito em meditar meditar é rezar ou não são coisas diferentes existe uma oração meditativa e existe uma meditação que não é exatamente oração o que é a meditação a meditação é uma atividade de investigação da inteligência você usar a inteligência para investigar alguma verdade alguma coisa quando você trabalha as virtudes você está meditando sobre elas você pode meditar sobre as virtudes você pode conceber uma virtude você traz um objeto à mente é diferente da simples leitura a leitura você está lendo e você está inteligindo aquilo que está lendo ali na meditação você vai ruminar aquilo que você entendeu pela leitura então é como se a leitura fosse o processo de levar o alimento à boca a meditação é um processo de mastigá-lo e mais ainda de ruminá-lo então ela exige que você tenha uma atenção suficientemente estável para trazer um objeto à mente e percorrer esse objeto nas suas articulações internas nos seus aspectos para tornar a compreensão dele mais evidente essa compreensão ela vai enraizando a verdade na sua alma então a meditação ela intensifica a sua compreensão das coisas como a sua vontade se segue a sua compreensão quer dizer a gente nunca ama aquilo que a gente não conhece a gente nunca quer aquilo que a gente desconhece quanto mais você medita em algo por exemplo numa virtude mais a sua vontade vai tender a buscar aquela virtude sentar de manhã numa dessas sentar de manhã e ficar ali meia hora pensando nas penas do inferno meditando nas penas do inferno com profundidade é sem dúvida nenhuma você vai sair com muito maior disposição de não querer ir para o inferno é simples a gente não começa a falar da morte as pessoas falam não fala disso é porque quando a gente começa a pensar nas coisas as faculdades todas da alma começam a se mobilizar na direção daquilo a meditação é você fazer isso deliberadamente quando você faz isso tendo essa é a meditação filosófica eu posso meditar sobre a sociedade eu posso meditar sobre o que é a linguagem sobre o que é a alma sobre o que é uma virtude isso ainda não é oração é um estudo meditado é um estudo mais aprofundado que visa justamente imprimir aquela verdade na minha alma um professor precisa fazer isso para ele dar uma aula senão ele vai ficar sempre naquela aulinha que você tem que ficar lendo uma aula meio incerta é a meditação que dá aquela impressão de você ver um bom palestrante um bom professor e você fala esse sujeito parece que ele está olhando diretamente para o objeto do qual ele está falando e falando comigo o sujeito que não medita é aquele que você percebe que ele está buscando ali um negócio meio pincelado e não sabe muito bem do que ele está falando isso são dois modos de você identificar claramente se a pessoa medita ou não ela se torna oração quando a matéria sobre a qual você está meditando é uma matéria da doutrina é uma matéria revelada você está meditando sobre a vida paixão morte de nosso senhor está meditando sobre a santíssima trindade sobre os mandamentos ou numa oração e quando o objetivo mais um detalhe a meditação se torna oração quando a matéria é matéria da doutrina quando a meditação é feita sob as luzes da fé então quer dizer se você está meditando sobre a doutrina você tem que meditar crendo naquilo ali se você medita na doutrina apenas como um professor universitário aí é meditação é estudo estudo meditativo agora se você antes de meditar naquilo você faz o ato de fé além da luz da sua inteligência que vai estar degustando e mastigando aquela verdade a luz da fé vai estar iluminando a sua inteligência tem a graça né Lida aí já é oração porque isso já é uma comunicação uma elevação da alma a Deus que é a definição de oração e um terceiro ponto a finalidade da oração meditativa é produzir devoção é produzir afetos interiores que te liguem a Deus então o terceiro sinal de uma meditação que é oração é que na medida em que você está sob a luz da fé investigando aquelas verdades da doutrina vão aparecendo dentro de você afetos específicos que vão te colocando num contato silencioso com Deus então a verdadeira meditação começa com raciocínio e termina em silêncio com aqueles gemidos que o Espírito Santo colocam dentro de nós que fazem a oração parecer mais legítima sabe quando você está rezando e você sente que você não precisa mais falar porque Deus já está ali sabendo e você simplesmente se entrega essa é a finalidade da meditação é produzir esse estado só que ela produz esse estado a partir da investigação de uma verdade da doutrina feita à luz da fé isso é um tipo de oração e mais do que isso é um tipo de oração extremamente necessário para você entrar no que se chama de oração mental oração silenciosa aquela que vai permitir mesmo um processo de aquisição da contemplação infusa de uma santificação mais robusta e mais profunda e como é que o homem começa a perceber a resposta de Deus ou seja a voz de Deus dentro do coração seria com a mística com o que? Geralmente a gente percebe primeiro retroativamente na nossa vida o primeiro sinal que se converteu ele começa a praticar ele olha para a sua vida ele vai se distanciando do homem velho um pouquinho do homem anterior à conversão e ele vai olhando para trás e vê que a vida está melhorando não exatamente materialmente mas assim qualitativamente ela está se tornando mais digna ele está sentindo que ele é mais ele mesmo então esse é o primeiro sinal ele não é um sinal dentro do coração ele é um sinal extrínseco mas que é bem perceptível você olha para a sua vida antes eu nem pensava como é que era possível viver daquele jeito que eu vivia antes e agora depois que eu me converti que eu confesso que eu vou à missa olha a minha vida como é que está eu percebo um delineamento nela uma inteligibilidade nela agora ela faz sentido na medida em que o sujeito começa a a praticar a oração mais mental mais meditativa ele já pode começar durante a meditação perceber pequenas luzes são como que atos de inteligência que fazem você entender uma verdade revelada um aspecto da doutrina com uma clareza que a luz natural da razão não dá mas ainda não é a voz de Deus é a gente poderia dizer é o eco da voz de Deus é a voz de Deus tal como seu ouvido ainda pode ouvir naquele momento já é a voz de Deus é que a é aquela voz interior a voz de Deus ela pode significar desde essas pequenas luzes ou pequenos estados de devoção com o qual ele vai convidando a sua vontade até a voz mesmo de Cristo os santos lá de última morada muitas vezes ouviram mesmo então assim mas um primeiro sinal no nosso coração vamos dizer assim o coração é esse espírito pneuma essa inteligência aperfeiçoada pelo ato de fé se você está rezando ali dentro e se você está praticando a oração mental é inevitável que em algum momento você comece a compreender nossa agora eu entendi isso aqui sem sentido eu já sabia o que era o meu pecado mas agora eu estou vendo o que é o meu pecado e isso vai gerar ao mesmo tempo um sentimento de tristeza uma contrição mais profunda do que aquela que você já teve percebe que de um ato de intelecção de entendimento mais profundo vem um ato um afeto interior mais profundo que pode ser um arrependimento mais profundo uma esperança mais profunda um ato de amor mais profundo se você começa a prestar atenção nesses atos nessas luzes e nesses convites que Deus vai pelo qual ele vai movendo a sua vontade você começa a prestar atenção nisso mesmo guardar na memória e fazer o que os santos padres chamavam de a lembrança de Deus que é durante o seu dia você ir lembrando nossa quando eu receio hoje de manhã aconteceu aquilo obrigado senhor que bom que bom que eu posso sempre contar com esse tipo de consolação de devoção trazer a memória isso você vai se colocando cada vez mais na presença do sujeito que está produzindo aquilo porque por enquanto você está percebendo Deus pelo efeito que ele produz na sua alma isso ainda por exemplo nos invaidece muito e isso ainda produz um apego muito grande às consolações é aí que surge a necessidade como Jesus fala para Santa Catarina de Sena dele operar na nossa alma uma primeira purificação chega um certo momento em que ele começa a te tirar isso ele tira essas luzes e tira essa alegria espiritual durante um tempinho porque chegou a hora de você começar a buscar não a consolação mas o Deus da consolação então o sujeito entra numa primeira noite uma primeira noite escura uma primeira noite da alma onde as consolações vão ser retiradas como uma pedagogia pela qual Deus quer que você comece a olhar para o sujeito que está produzindo aquilo porque é Cristo mesmo que está ali dentro você sente uma aridez na oração você sente uma pequena aridez cuja resposta segundo o próprio que isso diz é perseverança persevera porque isso aqui é um sinal de que as coisas estão caminhando você está no caminho certo e aí a tendência é que todos os santos vão dizer o seguinte a partir daqui o Espírito Santo vai te ensinar como é que é o negócio no geral eles dizem isso porque parece que a experiência mística ela a partir de um certo ponto ela se torna realmente inefável você não consegue mais fazer com que ela ela caiba nas palavras de modo suficiente para poder você comunicar se você tenta a pessoa entende errado ela acha inclusive que já está acontecendo com ela é muito comum esse tipo de confusão peguem um santo descrevendo estados místicos e assim é comum que a gente cometa a soberba de achar ah não isso aqui eu já tive mas muito provavelmente o que ele está designando ali é uma coisa muito acima é muito acima você teve talvez um estágiozinho ali uma coisa análoga claro então como a mística esses estados são inefáveis muitos deles preferem silenciar a partir de um certo momento e falar a partir daqui se você chegou aqui o Espírito Santo está te pegando pela mão ele vai te mostrar como é que é isso agora é muito importante que as pessoas saibam que uma das coisas que me fez ir para a religião oriental durante uma época foi que nas religiões orientais eu ouvia falar dessas coisas de mística é aquilo do início que nós vamos ter pedaços de coisas mas a totalidade não vai ter se você não tivesse nada lá e fosse um pequeno anzol que te atraísse você não ia ficar lá é sim sim mas o que eu estou dizendo além disso eu estou dizendo é o seguinte eu não encontrava esse elemento é isso nas homilias eu não encontrava esse elemento na igreja e a gente tem isso né estado contingente no qual as nossas paróquias as nossas igrejas se encontram graças a Deus está havendo no Brasil uma regeneração magnífica de tudo isso mas há muito isso mas há muito isso e quando eu descobri que a gente tinha tudo isso melhor do que isso esse é o grande drama aí eu falei que maravilha esse é o grande drama as pessoas precisam saber disso porque o não saber disso te faz cair num buraco às vezes procurando essa substância da união mística da alma com Deus não é só a religião não é uma coisa externa ela é realmente uma coisa real eu estava conversando para você ter ideia eu estava conversando outro dia com uma com uma pessoa e eu falei para ela Maria as nossas senhoras todas que a gente está falando é uma só ela como uma só eu falei Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Fás Nossa Senhora de Luzes né todas Maria Mãe de Jesus mas não são várias eu fui explicar para ela que não depende a devoção aonde apareceu o que Nossa Senhora queria transmitir para aquele povo naquele momento e fui explicando aí ela gente eu era encantada com o Shiva acho que é Shiva o nome da entidade porque Shiva várias em uma e tinha isso no catolicismo eu não sabia aí eu é aí eu fiquei assim eu falei é tinha ela gente como assim eu fui lá buscar isso lá em Shiva sei lá onde eu falei gente isso é muito ruim porque a alma humana quer isso eu sei a alma humana quer fruir do infinito se você oferece para ela uma religião puramente o padre disso usa muito a expressão religião de casca uma religião externa assim você tem lá a doutrina verbalmente compreendida mas do ponto de vista da oração da prática profunda da oração pouco se oferece pouco se noticia as pessoas o sacramento é o fundamental sim com certeza é fundamental agora se você também não sabe disso você não sabe o que fazer quando você recebe o sacramento São Tomás de Aquino diz que a Eucaristia é fundamentalmente um momento para a gente fruir da presença de Deus ali dentro agora se você não é noticiado disso você não sabe o que praticar existe uma prática ler o Santos Padres eles eram categóricos existe uma prática e você pratica o ato de fé pratica o ato de esperança existe uma maneira correta de você fazer essas coisas você falando agora de fé e esperança é porque voltando das virtudes tem as virtudes as teologais fé, esperança e caridade você estava explicando que é no batismo aquilo é infundido mas tem as virtudes cardeais não é isso? sim e você também trabalha com essas virtudes porque é essas que nós trabalhamos elas ele estava dizendo a temperança temperança fortaleza justiça e prudência justiça e prudência e podemos meditar em cima disso essa meditação toda que você está falando para a gente poder fazer com que isso aflore dentro de nós e cresça sim não é isso? porque as virtudes crescendo a gente vai abafando tudo que a gente tem de ruim tudo que a gente fica mais frondoso a virtude como eu estava dizendo ela vai educar as suas paixões para que elas se tornem dóceis à razão então ela vai te devolver um pouquinho ela vai te aproximar daquele estado original lá do paraíso onde os animais estavam perfeitamente submetidos aos homens seus animais interiores vão começar a se tornar mais dóceis ao homem interior dentro de você isso vai reduzir a distração isso é o grande elemento que reduz a distração é a aquisição de virtudes principalmente a temperança um segundo elemento voltando a questão da distração eu falei que eram dois elementos fundamentais um segundo elemento deriva do objeto no qual você está pondo a sua atenção você precisa amar esse objeto vocês já repararam que sabe quando eu costumo sempre citar quando eu falo disso um poema esse poema é do Eduardo Galeano Eduardo Galeano era comunista mas nessa hora ele acertou ele dizia assim não posso dormir porque existe uma mulher atravessada nas minhas pálpebras nas minhas pálpebras se eu pudesse eu diria a ela que fosse embora mas existe uma mulher atravessada na minha garganta o que ele está descrevendo um estado de um sujeito que não consegue dormir porque não consegue tirar a sua atenção de uma mulher ele quer tirar a atenção dali e não consegue é o contrário do nosso problema diário que é a gente quer botar a atenção numa coisa e não consegue o apaixonado ele quer tirar a atenção daquilo e não consegue quando você ama muito uma coisa a sua atenção naturalmente é atraída por aquele objeto então se você reza e pede a Deus a graça de que ele te ensine a amá-lo a graça da caridade se você exercita isso exercitar o amor mesmo sentar diante do Santíssimo e amar é uma coisa um pouco cega a gente não sabe muito bem como fazer isso no começo mas aos poucos isso... mas eu vou te dizer uma coisa eu sou mega distraída e sou uma pessoa distraída minha cabeça voa longe mas quando eu estou diante do Santíssimo fazendo adoração eu fico uma hora e não me distraio é impressionante eu fico diante por isso que eu gosto muito de rezar no Santíssimo porque eu não me distraio eu sento fico ali e eu fico focada é impressionante a força que tem aquilo e o que acontece ali a gente vê isso salva as diferenças de caso em sala de aula não tem sempre aquela situação o aluno é que a matéria que o atrai ele presta atenção sem fazer esforço ele não quer que a aula acabe é e a gente tem o poder pela nossa vontade o nosso livre-arbítrio nós temos o poder de direcionar um pouquinho a nossa vontade o nosso amor então se a gente começar a exercitar esse amor pelas coisas amar a sabedoria amar o conhecimento amar e pra isso a gente vai precisar da meditação você vai meditar nessas boas coisas reveladas nos bens prometidos isso tudo vai fazer florescer em você um amor maior por essas coisas e uma aversão maior em relação às coisas do mundo esse amor vai completar os outros 50% da distração 50% foi vencida pelas virtudes os outros 50% esse amor vai vir e a sua oração consequentemente ela vai se tornar uma oração muito mais atenta e sem que você tenha que ficar torturando a sua cabeça pra ficar prestando atenção naquilo mas em tudo aí tá o exercício e a vontade né porque se eu também não tiver predisposto a fazer eu não vou adiante isso aqui é o que a gente chama de preparação remota para a oração é uma preparação a longo prazo o que não quer dizer que na hora da oração você também não tenha que encontrar meios pra reduzir as suas distrações e aí os meios são o que? você vai procurar um lugar mais silencioso o horário mais adequado a posição corpórea mais adequada às vezes acender uma vela eu tenho uma certa dificuldade em entender uma coisa por exemplo a vontade né como você falou colocar a vontade pra fazer aquilo mas eu acho que a disciplina ela precisa entrar em algum canto que eu não sei se ela está antes da vontade depois da vontade ou no meio da vontade porque eu preciso levantar e eu preciso fazer minha oração mental pessoal todos os dias com ou sem vontade eu tenho que fazer porque quando eu vou rezar eu encontro alguém que é muito maior do que eu e que pode em primeira análise resolver tudo aquilo que me aflige então assim se fosse só por isso mas a disciplina depende da sua vontade senão você não consegue fazer a disciplina eu não sei não é isso? eu estou enganado mas eu sei que assim eu só não posso estar ao sabor da minha vontade ou daquilo que eu estou chamando de vontade que me controla muito provavelmente esta vontade a qual nós não devemos sempre estar submetidos é o que a gente chama de desejo então não é a vontade não é a vontade no sentido intelectual beleza então já vimos que vontade não é igual a desejo o desejo é o seguinte às vezes ele coincide com a sua vontade às vezes você sente um desejo de rezar também mas às vezes não o seu desejo é de ficar no sofá de ver televisão de ficar no celular exatamente a vontade é justamente o que te fala aqui dentro assim, peraí, peraí, peraí mas olha só isso aqui é melhor moralmente falando do que aquilo ali eu preciso disso aqui o desejo fala isso aqui é gostoso a vontade fala isso aqui é melhor trava-se um conflito trava-se um conflito ali às vezes o desejo vence às vezes a vontade vence a disciplina significa o que? um hábito que você vai enraizar na sua vida para que a vontade consiga na maior parte das vezes submeter o desejo isso é o que a disciplina faz ela é um hábito ela é uma virtude a disciplina é uma virtude nesse sentido ela vai tornar mais dócil a essa preguiça essa negligência que deriva do desejo bom o seu vídeo sobre preguiça viu? muito bom o vídeo ele é um vídeo ótimo gente, tem que ver o canal dele chama professor Sérgio Rezende no YouTube isso, isso é muito bom porque assim você vai entendendo com mecanismos você vai botando vai botando luz em coisas que você às vezes você não entende muito bem bota para o consciente porque a preguiça o que ela deriva como é que você está quais são coisas que você não vai entendendo muito bem e você vai dando uma explicação boa para isso aí você vai opa acho que é por aí mesmo entender como é que as coisas funcionam é uma coisa muito importante muito, muito importante é uma forma até de destravar sim, sim não é? é porque você você tira do seu inconsciente bota para o teu consciente aquilo que você acontecia mas você não sabia direito o que que era aí você opa, agora estou entendendo aí quando você vai passar por esse processo você, peraí você já está entendendo mais ou menos você ganha liberdade em relação àquilo antes você estava a preguiça ou o medo estava por trás de você te tomando no momento em que você entende você já deu um salto para trás daquilo já objetivou aquilo é claro que aquilo ainda tem muita força sobre você mas esse grau de liberdade é um grau sem o qual você não vai poder começar a adquirir agora o hábito para submeter aquela aquela paixão seja a vaidade ou a preguiça é porque afinal das contas Deus também vem em nosso socorro ah vem graças a Deus vem em nosso socorro então assim você deu o passo opa, vem cá vamos lá meu irmão vamos de novo vamos de novo tudo isso aqui tem que ser feito sobre o estado de graça sobre a luz de Deus é, não é pela minha força é, não é eu sou maravilhosa isso aí é só é só a parte eu costumo dizer o seguinte o nosso trabalho é assim é de limpar a casa para que Deus sinta vontade de chegar nela entendeu e decorá-la vamos dizer assim e colocar os adornos ornamentá-la então esse esforço que a gente faz não é para chegar em algum lugar é para tirar os obstáculos que nos impedem de ser puxados para esse lugar bonito isso bonito isso você está falando quer dizer essa casa não vai ficar belamente adornada porque eu sou maravilhosa eu vou botar um jarro de flor maravilhoso não nem eu vou chegar no céu subindo uma escada exatamente é porque Deus vem em meu socorro Deus tem misericórdia de mim e Deus aí sim ele faz todo aquele trabalho bonito porque senão a gente fica soberbo é isso mesmo né isso é real eu sou o máximo e eu faço e eu aconteço a vida espiritual os teólogos distinguem a césia e mística a césia é essa parte que cabe ao homem com o auxílio da graça mas que corresponde fundamentalmente a um processo de purificação você está removendo porcarias da sua alma depois que você remove aí o trabalho é de Deus aí o trabalho é de Deus aí você entrou na mística é ele que vai começar agora a te configurar e fazer o trabalho final colocar pedra angular ali para fechar essa essa semelhança que você tem com ele isso depende do nosso esforço né para poder fazer essa limpeza a purificação entender clarificar clarificar entender isso e começar a botar as coisas em ordem e praticar isso por isso que é tão importante praticar as virtudes e fazer tudo isso é verdade e assim eu fico pensando aqui por exemplo na formação dos leigos na associação tarde com Maria nós temos lá já sei lá 70, 80 mais ou menos o número e nós a nossa formação é sobre o mistério de Fátima mas como seria importante dentro da nossa formação um filósofo que aplicasse todos esses métodos dizendo olha o que acontece aqui e ali por que que é isso por que que é aquilo por que que você faz isso e não fez aquilo por que que adquiriu isso e não adquiriu aquilo por que que você não consegue fazer uma contemplação mais assim assim entendendo o carisma ou seja entendendo a espiritualidade e aplicando essa filosofia com oração a essa espiritualidade é muito importante e pra quem pensa que a filosofia fica só no campo da loucuração você pode ver que é tem esse lado belíssimo quer dizer o outro também é bacana você ficar pensando em tudo isso mas de você botar ali no concreto e trabalhar e se trabalhar e permitir mas ela é isso filosofia não é uma atividade angélica ela pode se tornar isso por distração nossa mas ela é uma atividade humana então você especula sobre os princípios da realidade da alma humana pra otimizar a sua vida no final das contas não tem outra razão pra isso e a especulação a inteligência é luz e isso que dá essa impressão interessante você entender que a preguiça tem um mecanismo é como você espreitar um animal na hora de caçar certo você quer caçar um animal o que você faz você observa o hábito dele o horário que ele sai o horário que ele dorme que tipo de alimento que ele come depois que você mapeou o hábito dele fica fácil de você dar o bote de você pegá-lo e se você quer vencer a preguiça sem entender a preguiça você não vai conseguir e no momento em que você entende você tá lançando luz sobre aquilo e você mapeou a estrutura dela agora você tem condições de agir sobre ela o primeiro estágio é a preguiça? primeiro estágio do que? como por exemplo quando a gente vai ganhar uma virtude a gente vai ter um primeiro estágio pra chegar numa virtude quando a gente vai ter um mau hábito eu não sei como seria o vício o vício pois é obrigado quando você vai ganhar um vício ou você vai adquirir um vício qual é o primeiro estágio do vício? o primeiro estágio eu tô supondo que você não me esteja perguntando qual é o primeiro dos vícios mas o primeiro estágio para adquirir para adquirir o vício é o deleite o que que é um vício? um vício pra te responder um vício ele é o hábito de você é o hábito de você apetecer as coisas externas vamos pegar um vício por exemplo como a intemperança a libertinagem ou qualquer coisa assim é o hábito de você apetecer e buscar as coisas prazerosas independente do juízo que a razão faz sobre elas ok certo? então tem um desvínculo entre o seu desejo e a sua razão e mais do que isso existe já uma predisposição enraizada em você para seguir esse desejo que está desvinculado da razão ok mas essa predisposição estaria ligada ao pecado original ou não tem nada a ver? não ela está ligada porque sem o pecado original você não teria isso ok como as paixões estavam perfeitamente anexadas à razão você não tinha esse desvínculo como que começa a ser gerada na sua alma essa disposição? pelo ato no momento em que você faz um ato no momento em que você buscou um prazer e realizou esse prazer contrariando o que a sua consciência dizia no momento em que você fez isso uma vez você deu o primeiro passo para adquirir o vício se você faz duas você deu mais um aí o que eu falei é a repetição por isso que o sujeito que quer desfazer esses vícios ele vai começar com? por atos então o primeiro passo é isso é o sujeito que por exemplo eu sou fumante eu fumo eu Sérgio fumo e eu posso investigar e lembrar na minha vida teve um primeiro dia em que eu botei um cigarro na boca tussiu tussi não gostei fiquei muito tempo mas teve um desses vários teve um dia que eu fumei nossa isso é bom mas você poderia fazer aí depois eu quis de novo aí depois eu quis de novo aí depois aumentou a quantidade um pouquinho aumentou aí enraizou hoje se eu não tenho isso gera em mim uma falta então o mecanismo está o primeiro passo como você perguntou está no ato prazeroso que contraria de algum modo a razão no caso do cigarro a contrariedade nem é tão grande assim fica mais evidente quando existe uma contrariedade moral o sujeito que é casado e traiu a esposa primeira vez aí traiu ninguém descobriu foi bom foi prazeroso a consciência acusou mas depois eu esqueci aí daqui a pouco que procura de novo daqui a pouco isso virou um hábito mas você pode falar o seguinte não sei se isso é correto afirmar que você pode entrar num vício numa cadeia de vício ou seja fazer o primeiro passo e chegar a um vício quase de forma involuntária tipo assim e como você acabou de dizer traí minha esposa mas eu não pensei eu não armei eu não sei o que eu só trair ok não é o só trair eu fiz aquele ato mas depois para sair desse vício e para adquirir essa virtude eu devo colocar muito mais a minha vontade porque eu posso começar um vício sem colocar tanta a vontade mas eu não vou conseguir sair dele e adquirir uma virtude sem colocar uma vontade sim mas por quê porque olha só porque o que te faz entrar num vício pelo menos na escala da temperança do prazer sensível que faz entrar no vício é o prazer e o prazer é bom aquilo que é bom que é prazeroso naquilo que é bom você não precisa colocar muito a sua força de vontade já faz já faz o seu corpo já está inclinado para aquilo quer comer um pedaço de bolo comigo é ué já está inclinado nas coisas prazerosas e que são ilícitas a sua vontade entra fazendo uma força contrária percebe se você comer brigadeiro chocolate sobremesa todo dia não é difícil a sua vontade nem me entra em jogo é só o seu desejo é como um animalzinho mas devia entrar em jogo alguma coisa dizendo ô amigão peraí cara calma mas isso entra em jogo a gente é que não dá ouvido pra isso mas isso entra em jogo é só hoje isso entra em jogo é só hoje entendeu eu falo só hoje você tá indo tão bem pra gente é só hoje é depois que você levanta com a barriga pesada que você fala putz não devia ter exagerado cara se você ainda levantar mas essa voz já tava lá antes não mas se você ainda levantar com a barriga pesada e ainda falar isso mas vai ter muita gente que vai levantar com a barriga pesada e de novo não vai ouvir aquela vozinha é sim mas por quê? porque não ouviu tantas vezes que o não ouvir essa voz virou um hábito anestesiou anestesiou São Tomás diz esse sujeito é culpado tem gente que tem pessoas há pessoas nas quais a voz da consciência já não é mais ouvida mas por culpa delas que não ouviram tantas vezes que ela ficou ofuscada ela desligou o volume é diferente da criança que às vezes não ouve a voz da consciência mas porque é criança ainda esse sujeito não ele negligenciou a voz da consciência tantas vezes que adormeceu ela lá dentro ele é culpado então ele não é o caso de um sujeito que está pecando por ignorância não é um sujeito que ignorou por vontade própria não quero saber percebe? é ignorância afetada esse sujeito é culpado é como um vigia que foi pago para ficar acordado de madrugada alguém assalta ele fala ah gente vocês tem que entender eu dormi né a gente dorme isso seria uma ignorância invencível ou não? não ela não é invencível ela é vencível ela é vencível nesse caso não é é vencível porque inclusive nesse caso não é nem só vencível ela era uma obrigação moral dele ele foi pago para não dormir para que os outros possam dormir então o argumento de que eu dormi para ele não funciona não eu digo eu não estava me referindo ao cara que está dormindo não estava me referindo se há algum tipo eu já escutei várias vezes essa expressão da ignorância invencível você tenta 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 e não adianta que aquilo não muda é a ignorância invencível não com a pessoa mas com outros a ignorância invencível é aquela que você não tinha condições quer dizer ignorância quer dizer o que? você ignorava alguma coisa não tinha condições ou não queria ter condições? para ela ser invencível você não tinha condições se você optou por não ver as condições quer dizer que você tinha essas condições ok certo? então vamos supor que você cometeu um pecado porque você ignorava que aquilo ali era pecado mas se ignorava que era pecado não era pecado para você depende da sua ignorância se essa ignorância foi e era invencível ok mas se ela for uma ignorância invencível quer dizer se você tinha se a sua consciência te acusou se a sua consciência disse assim é melhor pensar direito você não sabe consulta alguém e ainda assim você fez você tem culpa então a ignorância invencível é aquela onde a sua consciência não te acusa não te coloca em dúvida e realmente não tinha condições de você saber faltou um dado que você não tinha a vencível é aquela onde a sua consciência te põe pelo menos num estado de dúvida diante daquilo e você recusa a voz da consciência mas há uma consciência invencível não tem voz da consciência ainda há uma consciência natural não há assim em todos os homens em que um ato mal em si já é logo percebido sim claro sim nós temos uma consciência moral que deriva da nossa natureza isso tem ela pode ser mais ou menos ofuscada por hábitos exceto os psicopatas eles não tem isso ela pode ser mas é verdade ela pode ser mais ou menos ofuscada por maus hábitos e ela pode ser também afetada por deficiências corpóreas isso também pode acontecer um sujeito sofre um acidente tem um cérebro danificado ele vai ter dificuldade de acessar isso tanto é que você do ponto de vista moral e legal ele recai sobre um outro um outro estatuto jurídico ali do ponto de vista da responsabilidade dele um louco uma criança etc o psicopata ele não tem segundo até onde eu entendi ele não tem sentimentos morais então ele não tem compaixão não sente pena mas ele tem inteligência e ele sabe que ele não deve fazer aquilo ali é verdade percebe? ele não tem ajuda do sentimento que nos move muito naturalmente a não fazer mas ele sabe que ele vai ser preso ele conhece a lei a lei está ali o sentimento é o que barra você pô vou ter compaixão não vou não vai ser pô quero forcar o vizinho lá pô mas não vou fazer isso você tem essa agora o cara que é o psicopata ele sabe como você falou ele sabe que é errado ele não ele mas ele faz ele sabe que ele pode ser preso porque ele não tem esse freio ele aqui se dane não tô nem aí pro vizinho eu ouvi dizer uma vez uma psicóloga dizer uma vez uma especialista nisso ela dizia o seguinte maior parte se eu não me engano ela falou a grande maior parte dos psicopatas não apresentam risco porque apesar de não terem esse sentimento que facilita que cria uma disposição que facilita você a não cometer atos ilícitos eles veem que é errado eles aprendem que é errado eles veem que você vai preso então eles não fazem a psicopatia deles talvez se manifeste em pequenos draminhas insignificantes mas eles não passam desse limite que os torna insociáveis ou prejudiciais a sociedade os que são noticiados os casos mais graves são aqueles que romperam esse limite usam da inteligência pra abusar inclusive do sentimento moral dos outros e tramar lá suas grandes estratégias mas por que que o o psicopata não é inimputável porque apesar de ele não ter esse facilitador afetivo ele tem conhecimento ele tem o uso da faculdade da inteligência ele não é uma criança e não é um vamos dizer assim um sujeito que tem uma deficiência mental do ponto de vista cognitivo até onde eu entendi é isso que se passa ali muito bem e quem quiser então fazer com que suas virtudes cresçam seus vícios sejam diminuídos cada vez mais como é que pode fazer onde é que pode te acompanhar onde é que pode te seguir você tem eu vi como são mentorias é a gente fez alguns cursos como esses que foram citados alma após a morte o homem seu lugar no cosmos que são alma após a morte a gente fala sobre o que vai acontecer com a alma após a morte falamos do juízo particular ali isso é um curso que a gente fez gravado o homem seu lugar no cosmos fala de antropologia a gente explica a estrutura do ser humano essa questão da tem uma aula só sobre essa questão do corpo, alma e espírito é bem legal depois nós demos um curso também sobre simbolismo nas escrituras a gente acabou falando aqui também um pouquinho dessa questão das várias linhas interpretativas das escrituras então nós passamos a fazer mentorias que são cursos ao vivo o modelo de poder falar ao vivo com os alunos ali ainda que pelas câmeras me agrada um pouco mais então a gente optou por fazer essa esse modelo e a gente trabalhou ali já as virtudes cardiais e isso está gravado? essas mentorias elas estão disponíveis para aqueles que se inscreveram a mentoria das virtudes cardiais teve duas turmas e os alunos que se inscreveram na ocasião tem acesso à gravação e quem não se inscreveu e quer participar ainda dá tempo tem que seguir lá no instagram tem que acompanhar a gente lá no instagram a gente agora como é que é o seu instagram? é sergio.rsr r é sergio.rsr isso sergio.rsr 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 só que o primeiro tem o nome por extenso sergio.rsr rsr rsr muito bem e aí a pessoa essas mentorias a pessoa se inscreve são pagas é, ela se inscreve a gente tem um conteúdo que fica disponível a gente está sempre fazendo live eventualmente a gente faz uma mentoria para dar um tratamento mais cirúrgico para aquelas pessoas interessadas a gente pode dar uma atenção especial porque é uma turma reduzida geralmente são 20 alunos 30 alunos a gente responde as perguntas dos alunos no momento a gente está na eu dei foi quarta-feira a hoje é quinta quinta hoje é quinta então foi ontem eu dei a quarta aula de uma mentoria sobre meditação são cinco aulas então encerrando a gente já deve abrir uma outra turma ou sobre esse mesmo tema ou sobre um outro tema isso é bacana então é só a pessoa se inscrever no seu Instagram e também pode ver o seu canal no YouTube que tem uns vídeos lá isso, tem o nosso canal no YouTube tem o canal do Instituto Cultural Santo Antônio que tem outras aulas que nós demos lá também no canal da Capelania tem o curso completo aí Gustavo aí Gustavo, bota lá do Sérgio também da Apologética e no nosso Instagram que a gente está movimentando ali diariamente que maravilha poxa, que bom eu quero pedir também para vocês se inscreverem aqui no nosso canal por favor darem aí o like compartilhar enfim esse podcast com as pessoas verem como a gente tem conteúdo bom afinal o canal se chama Ânima pelo amor de Deus olha o nome Ânima afinal de contas nós estamos aqui com o professor doutor em filosofia no canal Ânima não se inscreva por favor é isso olha, muito bom muito obrigada eu que agradeço o assunto é tão é, dá pra fazer dá pra gente fazer é, muita coisa por favor mas foi muito bom estou à disposição fiquei muito feliz com o convite de participar aqui com vocês muito bom obrigado é um prazer tchau gente valeu até a próxima aí tchau, tchau até a próxima aí